...orais, diferente daquela que era a nossa ideia quando o semestre se iniciou, queria cumprimentar todos os presentes, nomeadamente os meus colegas aqui deste painel virtual e agradecer à Associação Académica o convite. É extremamente importante, eu tenho vindo a participar em várias destas iniciativas, quer relativamente à participação nas aulas práticas, quer agora relativamente às orais, e é extremamente importante este tipo de iniciativas e também termos aqui a presença da doutora Marta Costa, que obviamente tem outro tipo de valências e outra sensibilidade, também é muito importante, porque é perfeitamente normal, são alunos de primeiro ano, ainda por cima do primeiro semestre, muitos provavelmente nunca fizeram um exame oral na vida, não é? É a primeira época de exames orais na faculdade e portanto é normalíssimo que haja dúvidas e que haja questões e por isso saúdo esta iniciativa do desmistificar as provas horárias. À semelhança do que se passou, pelo menos quanto à minha intervenção no workshop de como resolver casos práticos, não há propriamente uma fórmula, não é? De como ter sucesso, ou pelo menos aplicável a todos, mais que não seja, porque há pessoas que naturalmente têm mais facilidade em falar em público ou falar perante outras pessoas, conseguem controlar um pouco melhor a ansiedade, os nervos, que é normal que se tenha, sobretudo neste desconhecido, não é? De avaliação, e outras pessoas que têm mais dificuldades. Mas há uma primeira ideia que eu gostaria de, enfim, de vos dizer e de partilhar, e que vou dizendo aos meus alunos, eu não disse, mas sou assistente de Direito Constitucional na Turma B e já dou aulas desde 2009, portanto já fiz bastantes exames orais e, imaginem ou não, também já fui aluna, não é? E enquanto aluna também fiz vários exames de melhoria de nota. Não porque em muitos casos tivesse grande interesse de ir fazer uma determinada cadeira, porque eu mais ou menos desde o segundo ano percebi que a minha focação era o Direito Público e, portanto, cadeiras de Direito Privado não tinha propriamente grande interesse a investigar, mas por dois motivos. Primeiro, porque na nossa faculdade, isto é vos dito recorrentemente e não é bluff, é verdade, as melhores notas conseguem-se nos exames orais, portanto, as aulas de avaliação contínua e o trabalho da avaliação contínua serve para vos preparar, serve para trabalharmos em conjunto as matérias, mas é inegável que as melhores notas, e nos primeiros anos é assim, depois lá para o quarto ano, em algumas cadeiras pontuais, até pode ser que consigam logo notas bastante elevadas na avaliação contínua, mas não é o normal. O normal, até em termos de tradição da nossa faculdade, é o aluno quer uma nota superior, o aluno vai a oral. E, portanto, há sempre esse bónus, esse bónus no sentido desse estímulo de se ir fazer uma oral. E depois, pelo outro motivo que eu acho que é aqui também muito importante, nós estamos num curso de Direito e, portanto, obviamente que depois a vida dá muitas voltas e a pessoa pode chegar à conclusão que quer seguir outro tipo de carreiras, mas o que é verdade é que a maior parte das carreiras jurídicas têm uma componente de oralidade muito forte. E, portanto, é importante que desde o início se comece a treinar justamente essa componente da oralidade, que nós tentamos estimular nas aulas práticas, mas muitas vezes, enfim, há alunos que ou porque são mais tímidos, ou porque têm vergonha, ou porque me sentem que não têm espaço, não o fazem. Só que a componente de oralidade, como eu dizia, é realmente importante que a pessoa trabalhe. E é também um trabalho, é também um treino que se vai tendo. A pessoa conseguir estruturar os pensamentos, uma coisa é escrever no papel, outra coisa é conseguir falar durante 10, 15 minutos, ir sendo interrompido e conseguir manter uma linha de raciocínio e não esmorecer e não ir abaixo. Isto é uma coisa que se treina. E, portanto, não há melhor sítio para treinar do que justamente no caso das orais, sobretudo se forem de melhoria, não é? Porque se for uma oral de passagem, enfim, está em causa a pessoa poder ou não reprovar, há um elemento de pressão extra nas orais de melhoria, como saberão e, infelizmente, em alguns casos não é possível descer. Portanto, a nota com que o aluno se apresenta à prova de melhoria, daquela nota não desce, mesmo que faça uma prestação muito fraca e, portanto, não há esse elemento de risco e, tendo a possibilidade de irem a orais de melhoria, inscrevam-se, nem que seja uma para treinarem, nem que seja para tentarem, nesse momento em que há menos estresse, comatar algumas lacunas, algumas falhas que possam ter para outras provas orais em que estão mais numa situação de risco, poderem ter essa preparação. Mas, portanto, voltando… Sentidos da nossa faculdade… Tipo de métodos de avaliação… Orais de melhoria, inscrevam-se a orais de melhoria. Não só porque é aí que vocês vão conseguir ter notas superiores, como porque é o tal treino importante. Há outras situações em que, afinal, é propriamente uma escolha. Nas orais de passagem há a escolha entre ir ou não, e muitas vezes… Isto também é um ponto interessante e talvez depois a doutora Marta Costa também possa falar um pouco sobre isso. Eu tenho tido muitos alunos ao longo dos anos que têm nota para ir a oral de passagem e não aparecem na oral de passagem, preferem ir diretamente a recurso, porque não querem ir a oral. Preferem… E é uma estupidez, com devido respeito, é uma estupidez. Porque, se calhar, se tivessem ido a oral, tinham ficado com a cadeira já feita, e até com uma nota simpática ou melhor do que aquela que eventualmente ficariam em recurso. Mas não. Gastam o recurso, preferem esperar para ir a recurso porque não querem estar perante um júri, não querem falar, querem só a componente escrita. Isto, obviamente, depois pode ter vários riscos, não é? Mas não é nem uma nem duas. Todos os áreas de pessoas que, podendo ficar com a cadeira já feita na época da avaliação normal, preferem ainda assim deixar tudo para a componente escrita. E, portanto, como eu dizia, estando numa situação de dispensa, tentem inscrever-se no máximo de orais que entenderem que conseguem fazer. Eu também não digo, inscrevam-se a todas, vão fazer todas as orais. Acho que isso é um aspecto que fica ao critério de cada um saber o que é que consegue gerir. E isso depois pode depender também dos semestres, das cadeiras, do interesse, das fases da vida e dos outros, enfim, da vida pessoal, não é? Mas, enfim, eu tenho colegas que dizem inscrevam-se a todas as orais, vão fazer todas. Eu não acho isso. Eu acho que o aluno deve inscrever-se a um número de cadeiras que, obviamente, estou a falar, havendo aqui essa possibilidade de opção, não é? Porque se o aluno, enfim, reprovou a todas as cadeiras, bom, tente fazer o máximo de cadeiras possível. Mas se tiverem uma possibilidade de escolha, vejam bem, quer as cadeiras que mais gostam, quer o momento, o timing, se é o timing certo ou não, e se acharem que conseguem, inscrevam-se ao máximo de cadeiras possíveis. Agora, não pensem à partida, tenho que fazer todas, ou não pensem também o oposto, não vou fazer nenhuma porque já fiz as cadeiras todas e, portanto, está bom. Por que não? Daqui a uns anos, verão a diferença entre alunos que não fazem orais de melhoria e alunos que fazem orais de melhoria em termos de médias. E, por outro lado, mais uma vez, porquê que nós vos obrigamos muitas vezes a participar nas aulas de avaliação contínua? Porquê que às vezes vos interrompemos? Porquê que às vezes vos trocamos as voltas? Porque vos estamos a preparar justamente para esta componente da oralidade também. Isto não é uma tortura, isto não é, ou na maior parte dos casos não será, não é assim uma vontade de vos torturar. É porque lá fora, saindo da faculdade, vão estar em reuniões em que vão estar várias pessoas a gritar ao mesmo tempo em que o vosso raciocínio pode-se perder, vão ter pessoas do outro lado que vos querem baralhar ou que vos trazem elementos novos e que vocês têm que raciocinar no momento. E por isso é que eu dizia, a componente da argumentação, a componente do raciocínio, a componente de rapidamente conseguir perceber o que é que, e antecipar o que é que pode vir a seguir em termos de estrutura. A componente também que alguns de vocês adquirem demasiado rápido de tentar enganar o júri, de tentar levar o júri pelo caminho que vocês querem e não exatamente o caminho que o júri está a pensar. Treinam-se e por isso, querem orais de passagem, querem orais de melhoria, tentem perspectivar as orais não apenas como um momento de avaliação, que obviamente é, mas como um momento de treino de capacidades importantes também para a vossa vida futura. Depois, em termos das orais e do, enfim, do exemplar das orais, portanto, qualquer oral tem que ter, nos termos do regulamento, um mínimo de 15 minutos de duração e, portanto, nós, o júri, que normalmente são dois docentes da cadeira, tirando, enfim, algumas orais que são feitas por um único membro, nomeadamente se for o regente, porque já é doutorado, a ideia é tentar ao máximo, pelo menos nas orais de passagem, ter um júri plural, portanto, formado por mais do que um membro, para evitar que possa haver, porque muitas vezes nós temos dúvidas, será que aquele aluno merece-me passar, será que aquele aluno merece subir a nota e, portanto, tiramos notas e depois no final comparamos com o nosso colega qual é que foi a percepção que ele tem sobre a prestação daquele aluno, respondeu bem aqui, não respondeu tão bem aqui lá, se calhar merece-se passar porque o outro respondeu ainda pior e nós já tínhamos concordado que ia passar e, portanto, se forem duas pessoas, obviamente que esse juízo fica muito mais fácil. Mas, portanto, há 15 minutos mínimos de duração, quer para uma oral de passagem, quer para uma oral de melhoria e nós não podemos encurtar esse tempo, ou seja, não podemos, enfim, nos termos regulamentares, esse é o tempo mínimo. O que é que pode acontecer? Se a oral estiver a correr muito mal e, às vezes, os primeiros 5 minutos, vê-se logo que, infelizmente, não há possibilidade daquela oral correr bem, é o próprio aluno que pede para desistir. O aluno pode sempre pedir para desistir, sendo que, obviamente, se estiver numa oral de passagem e pedir para desistir, isso equivale à reprovação. Se estiver numa oral de melhoria, porque também há competências nas orais de melhoria, enfim, não só que não é, como eu disse há pouco, não há acidente, não há acidente, não há acidente, não há acidente. Agora, nós, por pior, porque o aluno tem direito a, pelo menos, os tais 15 minutos. Tempo máximo, não há. Nas orais de passar, normalmente, não dura muito, porque são turnos também em que, não é, depois, claro que há sempre exceções, em que há um conjunto elevado de alunos, e, portanto, também não podemos estar horas com cada aluno, mas tentamos, vamos imaginar, passar os 15 minutos e o aluno até está a correr bem. Podemos continuar, que 20, 30, para tentar que o aluno tenha a melhor possível o mesmo maior oral de passagem, para ser, ou não estava a correr propriamente bem. Depois começou a recuperar. Minutos, 40, depende muito. As orais de melhoria, essas, tipicamente, são um pouco mais extensas, porque têm uma estrutura diferente, não é, e em muitas cadeiras há até a possibilidade de apresentação de um tema. Relativamente a este ponto, isto varia em cada cadeira, varia com o próprio regente, há regentes que não admitem tema, há regentes que admitem a partir de uma determinada nota, há regentes que querem que a oral de melhoria se centre exclusivamente no tema, há outros que querem que a oral cubra quer tema, quer o resto da matéria, há uns que começam pelo tema e depois vai-se ao resto da matéria, há outras cadeiras em que se começa pelo resto da matéria e só se correr bem é que se sobe ao tema, portanto isto varia muito de acordo com as cadeiras, de acordo com os regentes, não há aqui uniformidade. Devem sempre perguntar ao vosso assistente se há regras naquela cadeira, se é permitida de apresentação de tema, a partir de que nota, se a matéria incidirá sobre a globalidade do programa ou mais sobre o tema e portanto não há aqui propriamente regras gerais para tudo, por exemplo na minha cadeira, tenho aqui alguns alunos presentes que sabem quais são as indicações, as orais de melhoria não são todas que admitem a apresentação de um tema, há um limiar mínimo que são os 13 valores da avaliação contínua, a oral inicia-se pelo tema e depois vamos ao resto da matéria. Quem vai ao oral de melhoria com uma nota inferior pode começar pela matéria que quiser e isso também nas orais de passagem, normalmente nós perguntamos sempre ao aluno por onde é que ele quer começar, mesmo num oral de passagem, porque o aluno melhor do que ninguém saberá em que matéria é que se sente mais à vontade e portanto vocês certamente que terão de todas as matérias do programa, matérias que sabem melhor, que estudaram melhor, que gostam mais e portanto o júri pergunta sempre por onde é que quer começar a sua prova e é a única oportunidade que vocês têm de escolher a matéria, não é daí a cinco minutos em que nós já vamos, a meio da prova que de repente dizem, ah eu agora gostava de falar sobre isto, não, essa prerrogativa é no início da oral que têm, o que é que muitos fazem, isso a mim irrita-me profundamente e a maior parte dos meus colegas também, nós perguntamos, então por onde é que quer começar a sua prova? Ah não tenho preferência nenhuma, então mas não gosta de nada, não tenho nenhuma matéria, não, 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 para mim é tudo igual. Isto, desculpem, mas primeiro é impossível, por mais que a pessoa deteste uma cadeira, é impossível não haver uma matéria que tenha mais facilidade de entendimento, goste mais. Depois, desculpem, dá uma péssima imagem, pelo menos para mim dá, parece que a pessoa nem sequer estudou, diz, não, não, isto vem ao diabo e escolha, isto é tudo horrível, algo, e depois é estúpido porque lá está, a partir daí somos nós que fazemos as perguntas e que escolhemos as matérias, é a única oportunidade que vocês têm, portanto não a desperdicem, quer numa oral de melhoria, se puderem preparar o tema, preparem o tema, quer nas horários de melhoria, que não é possível preparar o tema e nas horários de passagem, escolham uma matéria em que se sintam mais à vontade e peçam para começar por aí. Claro que dizer isto implica também dizer algo a seguir, que é, se vocês escolham essa matéria, vocês escolham bem a matéria, o que é que eu quero dizer com isto? Pior do que não escolherem, é escolherem uma matéria e depois começam-se a fazer perguntas e não sabem nada, porque é evidente que se eu escolher uma determinada matéria, não posso escolher, vamos lá imaginar, eu peço, quero falar sobre sistemas de governo e eu começo a falar sobre o sistema parlamentar, ah, mas eu queria mesmo era falar sobre o presidencialista, bom, então digam, gostava de falar sobre o sistema presidencialista, porque, quer dizer, há limites de definição do tema, não é? Ou do âmbito da matéria, mas, quer dizer, escolham um tema também que não vos coloque numa posição complicada depois, porque também é muito normal depois começar-se a fazer perguntas e o aluno, a doutora Marta, depois poderá, enfim, eventualmente explicar, não sei se é um mecanismo de defesa, mas depois diz, bom, mas não era isso que eu queria dizer, não era por aí exatamente que eu queria começar. Portanto, conselho, escolham um tema sempre, preparem uma matéria melhor, é indiferente, vocês depois têm sempre muitos pruridos, ah, eu queria começar por esta matéria, mas o meu colega já falou, há perguntas para todos, não tenham problemas em falarem sobre temas que já foram objeto de outras provas, porque nós estamos lá, nós sabemos isso e nós, acreditem, somos suficientemente ardilosos para conseguir fazer perguntas diferentes sobre as mesmas matérias, está bem? Às vezes até fazemos perguntas exatamente iguais, porque ainda ninguém respondeu bem, porque sabemos que não estavam com atenção, isso também não é problema nenhum, porque a resposta que interessa é a resposta que vocês dão. Mais dois ou três conselhos e depois já me calmo. Também baseado na minha experiência enquanto aluna e obviamente enquanto docente nos últimos anos. Muito cuidado com o que é que vocês respondem, porque a resposta que vocês dão, nós não temos, eu pelo menos não tenho, eu não tenho um guião das orais, vou-vos perguntar isto, vou-vos perguntar aquilo, depende do aluno, depende do que é que o aluno responde, porque eu não sei, por exemplo, eu nunca sei sobre que tema é que o aluno vai querer falar, não é? Eu muitas vezes nem conheço os alunos, vocês fazem orais, como eu dizia, com dois membros, portanto um até pode ser vosso docente, mas o outro não é, e até podem estar lá duas pessoas que não vos deram aulas, pronto. Portanto, muitos alunos eu não os conheço, é a primeira vez que eu os estou a ver. Pergunto, por onde é que quer começar? O aluno diz, quer começar por isto, muito bem. E eu depois vou fazendo as perguntas, consoante o que eu me lembro, consoante as próprias respostas que o aluno vai dando. O que é que é muito normal, e essa experiência vocês já têm das aulas práticas, vocês às vezes querem mostrar que estudaram, e até usam termos caros, ou termos técnico-jurídicos, que leram no livro mas que não sabem muito bem o que é que querem dizer, mas acham que fica bem ali na resposta. E então chutam com um termo qualquer, era, pois, como no sistema presidencialista, é questão do impeachment, e ficam todos contentes. O que é que acham que a pessoa que está a fazer prova vai perguntar imediatamente a seguir? Ah, muito bem, mencionou o impeachment, então. O que é que é o impeachment? Houve algum caso recentemente, não sei o quê. E muitas vezes o aluno fica assim. E só apetece dizer, olha, se não queria falar do impeachment, porquê foi ele a falar disto? Isto é para constitucional, é para qualquer outra cadeira. Portanto, quando vocês dão uma resposta e usam determinados termos, muito cuidado com o que estão a dizer, porque é muito provável que a partir daí surja outra pergunta. Portanto, não se metam por estradas e por caminhos sinuosos se depois não sabem de lá sair. Pronto. Outro conselho para as provas orais. Ao contrário do que muitas pessoas acham, e até do que às vezes tentam vender, nós não somos o inimigo, nós não temos prazer nenhum em reprovar. Nós reprovamos quando achamos que aquela pessoa não tem condições para ser aprovada aquela cadeira. Porque quanto mais pessoas eu reprovar, mais pessoas vou ter em recurso. Não tenho gosto nenhum a reprovar. Agora há mínimos. E no fundo, quando eu aprovo uma pessoa a uma cadeira, eu estou a dizer que aquela pessoa está em condições de, daqui a uns anos, ir ter sido aprovada aquela cadeira. Portanto, há mínimos inultrapassáveis. Eu, por exemplo, não posso aprovar uma pessoa que me diz que um decreto de lei nunca pode revogar uma lei, por exemplo. Porque eu não posso certificar uma pessoa como jurista se não tem estes mínimos. É quase, enfim, um estudante de medicina que diz que o coração fica nos pés. Eu acho que também ninguém acharia, enfim, seguro que ele fosse aprovado a uma cadeira. Pronto. Portanto, isto para dizer, nós não estamos lá para vos reprovar ou para vos prejudicar. Agora, estamos lá para ser exigentes convosco porque isto é faculdade direta da Universidade de Lisboa. E lá está para vos treinar para o futuro. Não há problema nenhum em dizerem que não sabem. Não há problema nenhum em pedirem para repetir a pergunta ou para reformular. Agora, obviamente que nós também conseguimos perceber quando é que o problema é um problema de interpretação ou um problema de nervos. Somos seres humanos, conseguimos perceber o que é que são nervos. Mas, já diferente é o aluno não saber porque não sabe, porque não estudou. E aí, obviamente, que há um momento a partir do qual nós já não podemos ajudar, não é? E agora não há problema nenhum em vocês pedirem ao júri, quer para reformular a pergunta, quer para seguir em frente. Obviamente, desde que o façam, enfim, nos termos normais, de educação normal, porque, também baseado na minha experiência, já me aconteceu inúmeras vezes, haver alunos que ficam muito irritados porque reprovam e, portanto, basicamente eram orais às 9 da manhã, 10 da manhã e eu pensei, vou estudar a noite toda, só que uma pessoa, de repente, que o turno começa às 9 da manhã, depois prolonga-se até ao meio-dia, uma, às vezes até às 2 da tarde, pronto. E uma pessoa, depois, quando vai a oral, está cansada, já não raciocina bem, o raciocínio está muito mais lento, portanto, eu acho que é importante vocês estarem, em primeiro lugar, descansados, estarem, pelo menos, libertarem algum do stress, pronto. Se para vocês vos ajuda a calmar, fazer exercício físico, façam. Se vos ajuda a ver uma série antes mesmo de irem fazer oral, façam isso. Acho que é importante vocês estarem o mais tranquilos possível porque, efetivamente, nota-se depois quando o aluno está nervoso no oral e, quando o aluno não consegue comunicar do modo mais claro aquilo que é os conhecimentos que supostamente estará a transmitir, mais difícil será para o júri depois avaliar e dar a nota que, à partida, será mais do vosso agrado. Mas, portanto, isto aqui era começando e pegando um bocadinho também na intervenção anterior. Eu vou dividir, se calhar aqui, os conselhos para orais de passagem e orais de melhoria. Começando aqui pelas orais de passagem. Obviamente, aquilo que eu recomendo sempre é vocês escolherem uma matéria inicial, pronto, uma matéria que vocês sintam mais confortáveis. Acho que é muito útil para vocês, nas provas orais, contrariamente aos exames, o exame escrito é aquele enunciado, vocês não conseguem controlar o desenvolvimento da prova. Numa prova oral vocês têm algum controlo, pelo menos, de que matérias é que poderão ser avaliados. Até relativamente à informação que vão dando ao júri, pode ajudar a oral a ir numa direção que vos é mais ou menos favorável. Portanto, tenham muita atenção ao que dizem durante a oral. Mas eu considero que uma dica útil será de vocês escolherem uma matéria. Pode ser um capítulo que vocês estejam mais à vontade. E há de haver, de certeza, um capítulo em que estão mais à vontade. Por exemplo, eu este ano estou a lecionar introduções do direito. Pode ser, pode haver pessoas que dizem, eu sinto mais à vontade no tema dos meios de autotutela. Eu, pelo contrário, prefiro a aplicação da lei no tempo. E acho que é isso que vocês devem fazer, porque é uma maneira de vocês, pelo menos, começarem a oral de maneira mais tranquila, porque supostamente é numa matéria onde estão mais confortáveis. Agora, é claro que vocês, se selecionarem isso, têm que garantir que a matéria que escolhem é uma matéria em que estão razoavelmente confortáveis. Porque um mau início do moral dá uma má primeira imagem. Portanto, se vocês dizem, ah, não, eu estou mais confortável no tema dos meios de autotutela. E depois, eu ou o outro docente do júri, fazemos uma ou duas questões sobre os meios de autotutela e vocês não acertam nenhuma, cria logo má impressão, que nem sequer sabem escolher o tema em que estão mais à vontade. Portanto, tenham atenção de escolher um capítulo da matéria onde sintam mais à vontade para começar a oral, sem prejuízo de oral, depois esgotar o resto da matéria. Porque é o que irá acontecer, pois a partir daí serão avaliados outros pontos da matéria. Quanto às orais de passagem também, qual é o tipo de pergunta mais habitual que é normal de fazer numa oral de passagem? São, sobretudo, questões a nível dos conceitos, portanto, perceber certos conceitos que foram dados em aula, mini casos práticos, portanto, mesmo hipóteses muito pequeninas, obviamente nunca com a extensão de um teste escrito ou de um exame escrito, mas mini hipóteses práticas que vos obrigam a interpretar e aplicar uma certa norma, perceber bem os requisitos de um certo artigo. Eu estou aqui sempre a dar os exemplos dos meios de autotutela, mas por exemplo, perceber o que é cada requisito da legítima e saber densificar, que é o que é que significa uma agressão, o que é que significa ser atual, etc. Portanto, saber densificar densificar os requisitos das normas que vos foram ensinadas. Outro tipo de questão muito habitual é que nós dizemos assim, então qual é a regra? É de que é retroatividade ou não retroatividade da lei? Vocês respondem num sentido. E depois dizem, então, mas há exceções? A Constituição prevê alguma exceção, alguma proibição de retroatividade? Também convém vocês saberem, saberem dar exemplos, saberem conhecerem bem as normas, conhecerem bem o código, a Constituição. Portanto, tudo que seja a legislação referente à disciplina, convém vocês terem domínio. Mas eu diria que as questões de oral de passagem, pelo menos naquele primeiro patamar para detectar se o aluno pelo menos merece o 10 ou não, são mais questões de aferir se vocês dominam os conceitos, se dominam as regras. Depende muito da natureza da disciplina, consoante seja uma disciplina mais prática ou mais teórica. Mas se sabem aplicar à prática conceitos e regras jurídicas ou normas jurídicas que foram aprendendo, perceber regras e exceções. Portanto, saber esse tipo de questões. Depois é claro que uma oral de passagem, se estiver a correr bem, se for uma oral que nós vemos que o aluno pode tirar um 13, até um 14, que já aconteceu, eu pessoalmente já presenciei pessoas a tirar 16 em oral de passagem. Portanto, tudo é possível. Tudo é possível. Mas se vocês vierem muito bem preparados, é possível, podem ter um 14, pronto. Isso é uma vantagem das orais de passagem. É um momento relativamente curto da avaliação, mas que se for escorrer bem, permito-vos logo ter uma boa nota. Obviamente que aí as perguntas são mais difíceis e aí já poderão ser formuladas algumas questões que são mais típicas das orais de melhoria. As perguntas são relativas... Ah, está bem, está bem. Um 14, pumba, a pergunta é mais difícil. Sim, é normal que para... É normal que se uma pessoa, a partir da oral de passagem, já poderá ter um 14 ou um 15, as questões terão um nível de dificuldade maior. Isso aí é normal. Mas eu diria que no geral, para pelo menos saberem se vocês passam ou não, convém saber os conceitos básicos e elementares da disciplina. Mais dicas é que eu posso dar. Pronto, agora aqui dicas de natureza mais procedimental. Se vocês não forem dos primeiros turnos de orais, pode ser bom vocês assistirem a turnos de outras orais. E mesmo as orais sendo assim à distância, vocês veem no site da faculdade os links do Zoom, podem assistir às orais, anotam perguntas, veem como é que o júri... Porque isto cada júri muda muito a dinâmica, não é? E vocês assim familiarizam-se um bocadinho mais com o estilo de perguntas que são feitas, com o modo... Com a dinâmica, portanto, de cada júri de provas orais. Mas efetivamente é um bom método de estudo ou de preparação vocês às vezes assistirem a outras orais antes das vossas, anotarem questões, tentarem responder em casa, prepararem. Portanto, se tiverem essa vantagem, é claro que se vocês tiverem logo fazer oral no primeiro dia de todos, pronto, não podem àquela disciplina assistir orais antes da vossa, mas se puderem... Porque muitas vezes o que acontece é normal que de dia para dia possa até acontecer que o júri faça uma questão repetida, pode acontecer uma ou duas questões repetidas, acontece. Nós temos originalidade para fazer mil e uma questões sobre o mesmo capítulo e a mesma matéria, mas pode também perfeitamente acontecer que as questões sejam repetidas. Portanto, se vocês já estiverem familiarizados com o tipo de questões, eu digo que isto é o equivalente a uma pessoa também se preparar para um exame escrito, resolvendo e vendo tópicos de correção de exames anteriores. Portanto, vocês se estudam para um exame escrito, analisando testes anteriores e grelhas de correção e treinando, resolvendo casos práticos, acho que aqui para um oral também faz sentido se tiverem essa possibilidade de assistirem às orais e de pelo menos terem essa familiarização. Eu diria que para as orais de passagem, no geral, é este o conselho que eu vos dou. Um outro conselho que também dou, que também foi mencionado aqui pela doutora Mariana Melo Ejidi, foi de que muita gente, e que eu para acaso fiquei um bocado espantado, mas muita gente que está em condições de ir a oral de passagem, muitas vezes prefere ir a recurso. Ora bem, eu aqui estou já a falar a título pessoal, para mim, pessoalmente, é mais fácil eu dar um 10 numa oral de passagem, e vocês têm muito, reparem, vocês na oral de passagem têm sempre muito mais poder no sentido de como é que a oral vai ser conduzida. Se vocês escolhem por onde querem começar a oral, a oral é mais curta, portanto é possível que não se foque em todos os pontos do programa, comparado a um exame que seja mais extenso. E eu dou menos daquilo que é a minha, também a minha prática, até enquanto aluno recém-licenciado, é de que é mais fácil uma pessoa ficar aprovada em oral de passagem do que num exame escrito, no exame de recurso, portanto, isto é a minha opinião, acho que se vocês, se puderem ir a uma oral de passagem, mais vale tentarem, porque é uma oportunidade de concluírem a cadeira mais cedo, porque senão no recurso, ainda por cima, os exames de recurso são limitados, portanto, aprovam, se podem fazer em oral de passagem, utilizem essa oportunidade. Relativamente às orais de melhoria, elas variam muito também consoante o nível ou a nota com que o aluno traga, porque é diferente de uma oral de melhoria de um aluno que venha com 10, ou de um aluno que vem com 14, ou com 15, 16, etc. E muda muito também consoante a regência e consoante o júri de oral e das regras que são definidas para também para as orais, porque alguns júris, algumas regências consideram que qualquer aluno, desde o 10, pode trazer um tema para a oral de melhoria, com exposição do tema, outros consideram que só alunos a partir do 13 ou do 14, portanto, isso é uma questão que vocês têm que contactar a equipa e saber quais são os procedimentos com alguma antecedência, portanto, para pelo menos estarem preparados, saberem com o que é que podem contar, se supostamente vos é exigida uma exposição de 10 minutos, ou se vocês podem trazer um tema, mas não vos é exigido uma exposição, mas sim que vocês dominem as questões relativas ao tema. Dito isto, pronto, agora esquecendo aqui os níveis, se é uma oral de 10, de 12, de 15, uma questão muito importante nas orais é a escolha do tema. E, a meu a ver, o tema tem que ser algo, para já que seja do vosso particular interesse, porque se for uma matéria que é do vosso interesse é muito mais fácil estudarem, muito mais fácil aprofundarem, fazerem pesquisa. Se for um assunto que vos suscite algum tipo de interesse e que vocês queiram debater, é muito mais fácil, mesmo que outras pessoas não achem o tema tão interessante, mais vale um tema que a maioria não acha interessante, mas vocês acham o mais interessante de todos, interessantíssimo aquilo, tem imensas questõezinhas pequeninas. Se isso é o que vos faz vibrar, digamos assim, se é a matéria que vocês consideram mais interessante, acho que é essa que vocês devem escolher. Obviamente, dentro do programa e conhecendo-se e vendo-se efetivamente é um tema que tenha questões jurídicas relevantes. Outro fator a ter em consideração na escolha do tema é escolher um assunto que seja controvertido. Não pode ser, não vale a pena falar de um regime jurídico cuja resposta seja muito pacífica ou seja praticamente inequívoca. convencer um tema em que existe pelo menos duas posições admissíveis ou que existem na doutrina ou na jurisprudência, geralmente tem que ser um tema que permita um debate de ideias. Para vocês apresentarem os vossos argumentos, as várias teses, quais os fundamentos utilizados pelos autores que seguem a tese A ou os autores que seguem a tese B. Portanto, isso é claramente, pronto, isso é importante vocês também demonstrarem conhecimento do que é que é o estado da arte, do que é que é, quais são as posições adotadas pelo menos pela doutrina e pela jurisprudência, mas depois adotarem a vossa própria posição. Obviamente também preparando-se para possíveis contra-argumentos. Se vocês adotarem uma certa posição, o que é que o júri que provavelmente se calhar vai tentar fingir de conta que adotam, fingir de conta não, mas se calhar para vos picaçar um bocadinho, vai puxar por alguns contra-argumentos defendidos pela tese contrária, preparem-se. Portanto, eu acho que o moral de melhoria interessante é claramente o moral que se foca num tema controvertido e, portanto, vocês têm que escolher um tema cuja resposta não se revele óbvia. Pronto, é isso aqui. Portanto, não pode ser um tema que basicamente é muito pacífico, os tribunais decidem todos no mesmo sentido, que a doutrina está toda de acordo, que aquilo é uma interpretação muito direta. Portanto, acho que aí esses temas não são interessantes para o oral. Os outros acho que sim, porque são temas em que há verdadeiro debate e confronto de ideias que acho que são as orais mais interessantes. Quanto aqui a pesquisa, por exemplo, a orais que exijam uma preparação de um tema, que exijam um bocadinho mais de pesquisa, eu aqui considero que obviamente que o moral de melhoria, sobretudo se for para níveis mais altos, não é suficiente, em regra, estudarem só pelo manual que vocês seguiram durante as aulas práticas. vocês têm que fazer, se calhar, pesquisa mais aprofundada. Eu sei que agora, se calhar, com o confinamento é difícil ter acesso às bibliotecas e às obras, mas de qualquer modo convém sempre vocês terem, eu pelo menos o que sugerir era sempre procurarem artigos científicos, artigos em revistas, teses, teses de mestrado ou de doutoramento, obras que abordem o vosso tema, ler outros manuais, por exemplo, se é uma oral de introdução ao estudo direito e vocês estudam mais pelo manual do professor Oliver Ascensão. Leiam outros manuais, vejam o manual do professor Freitas do Amaral, do professor Miguel Teixeira de Sousa, do professor Galvão Teles, entre muitos outros, para entenderem também posições diferentes e modos distintos de analisar o mesmo tema. Portanto, acho que aí analisar manuais distintos é uma boa maneira de se preparar um tema. Mas também artigos específicos sobre aquela matéria. Acho que, é assim, a oral vocês não vão ter uma hora para dissertar, vocês têm que ir logo aos pontos essenciais, porque o provável é que o júri só vos dê 5, talvez 10 minutos para expor o tema. Portanto, vocês têm que ir logo aos aspectos que vocês querem mesmo que sejam tidos em consideração na vossa avaliação. Portanto, aquilo que também é a minha sugestão é vocês dividirem o tema em questões, em questões controvertidas. Vou dar aqui um exemplo pragmático. Imaginem que o vosso tema de introdução ao estudo direito é a relevância do costume. Então, pode ser. Primeira pergunta, o costume é fonte de direito? Então, debatem isso. Segunda questão, o costume, como é que o costume se articula com a lei? E aí, também é outra questão. Pronto, eu acho que vocês, um tema que tenha pelo menos uns dois ou três pontos que sejam um bocadinho mais controversos, é isso que tem que ser o centro da vossa oral, que tem que ser o foco principal para mostrarem, pronto, o relevo, a relevância de estar a discutir aquilo e debater aquilo com o júri da oral. Não sei se já me estendi ou não no tempo, mas pronto, eu, de modo geral, vou só querer terminar a dar também umas dicas, também mais de natureza pragmática. Eu, enquanto aluno, por acaso, eu, em 40 disciplinas, inscrevi-me a 37 orais. Sendo que as três que não fui eram do quarto ano, segundo semestre, porque já não gostava das cadeiras, já não fazia diferença para a média, pronto, não interessa. Eu fui, de resto, a todas. Depende, eu acho que isso depende muito da vossa disponibilidade, do vosso interesse pelas disciplinas, mas é claro que é assim. Eu, pessoalmente, por um lado, senti que, ao preparar-me sempre, em quase todos os semestres, em quase todas as cadeiras, para todas as orais, por um lado, foi bom porque tinha mais oportunidades de subir a nota. Isso aí é um facto. E eu até, com, se calhar, uma exceção de, para aí, duas ou três cadeiras, eu gostei do curso quase todo. Apesar de ter, claro, preferência pelo direito privado, gostei do curso praticamente todo, com duas ou três exceções. Mas, portanto, eu também gostava de preparar orais de melhoria. Só que, também vocês têm que perceber, pronto, qual é a fase da vida em que estão, quais são os vossos assuntos pessoais, outros assuntos profissionais que possam ter, académicos, se gostam ou não da disciplina. Portanto, eu acho que essa gestão de saber quantas orais é que devem ir por semestre, depende muito de vocês. Se vocês, por exemplo, não gostam nada de introdução ao estudo direito, mas já têm um 16 ou um 15 e vocês já estão muito contentes com a nota, pronto. Então, se calhar não vale a pena estarem a dedicar aquele tempo a preparar uma oral de melhoria, quando se calhar seria muito mais útil a prepararem a oral de direito constitucional que pode ser muito mais do vosso agrado e até pode acontecer que seja uma oral em que vocês consigam subir mais. Eu acho que essa questão de quantas orais é que se devem inscrever depende muito de cada um, da agenda pessoal, do interesse. Se têm ou não, por exemplo, orais de passagem, para além de orais de melhoria, se têm outros exames, eu diria que é isso. Mas, sem prejuízo de muitos outros assuntos e tópicos que eu poderia ter abordado, creio que é isto. Agradeço uma vez mais à Associação Académica o convite, mas qualquer questão que vocês tenham não hesitem em perguntar, estão à vontade. Obrigada, professores. Tirei agora à Tereza, que eu sou testemunha enquanto aluna. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tereza Raposo, pronto, e estou no quarto ano, estou a um semestre de terminar a licenciatura e venho então aqui falar-vos um bocadinho sobre a minha experiência nas orais. Eu sinto que os professores, a ver a me elegir e o João Pinto Ramos, já fizeram aqui uma muito boa abordagem e abordaram vários tópicos que eu também estava a pensar abordar. e sinto que, por acaso, não estava assim tão à espera de achar que fôssemos ter opiniões tão parecidas. Porque, claro que os professores já foram alunos, mas às vezes, da parte dos alunos, nós sabemos que os professores já foram alunos, mas às vezes parece que não sentimos tanto isso, porque estão de outro lado, estão a avaliar-nos, nós às vezes sentimos-nos injustiçados, mas, pronto. Em relação, eu ia falar aqui um bocadinho da preparação das orais, que foi um tema que o professor João Pinto Ramos abordou de uma forma mais profunda e eu concordei, eu tinha pensado em dizer quase tudo o que o professor disse. Eu acho que a questão nas orais de melhoria, quando se levar um tema, levar um tema que nos interesse, é uma das questões mais importantes, porque preparar um tema é, no fundo, acaba por ser fazer um mini-trabalho sobre essa questão. Imaginem que, em termos de pesquisa e de preparação, é muito parecido a fazer um trabalho de escrito. E, portanto, imaginem só a fazer um tema de uma coisa que não vos interessa minimamente. É algo que nos motiva imenso. E, na preparação de uma oral de melhoria, começar a sentir-nos desmotivados, é mau sinal, porque é sinal que depois vamos querer começar a desistir. E não é isso que nós estamos a querer fazer quando nos estamos a preparar para uma oral de melhoria. Portanto, acho que é mesmo muito importante olharem para o programa da cadeira e pensarem o que é que vocês gostaram ao longo do semestre, que questões é que vos citam interesse e tentarem apostar nisso. Eu acho que, neste ponto, pelo menos eu, ao longo de toda a licenciatura, senti muita disponibilidade por parte dos assistentes para lhes fazer perguntas sobre os temas, enviar e-mail, perguntar se os professores acham que o tema que eu estou a pensar levar é bom, pedir conselhos em relação à bibliografia. E a maioria dos assistentes são mesmo muito, muito acessíveis e, às vezes, até é bom perguntar esta questão sobre o tema, porque nós somos alunos, ainda não somos juristas e vamos acabar por debater com os professores e, às vezes, nós até podemos achar que temos uma perspectiva do tema que é boa e que nos interessa e, se calhar, às vezes, ouvir o que os assistentes nos têm a dizer sobre o nosso tema nos pode ajudar a fazer uma preparação ainda melhor. Estão a perceber? Portanto, acho que também não devem hesitar em pedir ajuda aos vossos assistentes quando sintam que eles vão ser acessíveis. E em relação à questão de, quando a preparação do tema é tentar abordar uma perspectiva mais crítica e não tão dispositiva daquela matéria, também acho que é muito importante porque, tal como o professor João Pinto Ramos disse, as melhores orais e as mais interessantes são aquelas em que há um verdadeiro debate entre o aluno e o professor e, da minha experiência, essas também acabam por ser aquelas em que uma pessoa, pronto, sente, primeiro, só, descobre mais da minha experiência e depois também se sente melhor, mais gratificado com o trabalho que andou a fazer. É mesmo uma sensação de recompensa. Uma pessoa andou a estudar, andou a preparar e aquilo correu bem, foi interessante e, portanto, acho que tentar fazer uma abordagem mais crítica para permitir este tipo de debate também é muito importante. Acho que, nesta questão depois de treinar para a oral, pelo menos da minha experiência, pronto, é também muito interessante tentar expor o vosso tema, pronto, para a vossa família ou amigos, se calhar é importante para se habituarem a expor o tema e a falar para o público, mas melhor que isso será, por exemplo, para os vossos amigos do curso, porque assim podem estar a expor o tema e discutir o tema com alguém que acaba por conseguir perceber e, portanto, fazer o papel do professor. e eu acho que isso também é um bom treino, pelo menos, daquilo que eu costumo fazer. Em relação a assistir a orais, também acho que é mesmo, é mesmo exatamente aquilo que o professor João Pinto Ramos disse, que eu ia dizer que é exatamente o mesmo de nos prepararmos para os exames, a fazer exames dos anos anteriores. Eu, sinceramente, acho mesmo que quando estamos a estudar para as frequências, o meu método é ler o livro, ler os meus apontamentos das aulas teóricas. Pronto, ao longo do semestre, claro, ir preparando as aulas todas, mas depois, quando chega a altura da frequência, é super útil treinar através de exames anteriores, porque, ao fim, acaba sempre por ser um bocadinho parecido. As perguntas não vão ser as mesmas, mas vão ser sempre parecidas. E nas orais é a mesma coisa com as perguntas que são feitas. Por exemplo, eu sou treza e, portanto, no meu turno de orais acabo sempre por ser uma das últimas pessoas a fazer oral e o facto de ir assistir a orais feitas antes da minha e acabar por assistir às orais que estão a ser feitas e tomar atenção às perguntas que estão a ser feitas aos outros, acaba por agir-se ser benéfica. Uma vez fiz uma oral em que as perguntas foram quase todas perguntas que já tinham sido feitas, que as pessoas não tinham conseguido responder e eu acabei por levar essas perguntas todas e acabou por ser bastante benéfica porque eu tinha acabado por estudar essa matéria, porque tinha visto que essas perguntas andavam a ser feitas e, portanto, também acho que é muito útil. Isto em relação à questão da preparação das orais, mas acho que já demos o nosso testemunho e acho que não vai muito além disto. Não esquecer que, apesar de muitas vezes termos de preparar um tema, não esquecer que muitas vezes as orais também vão incidir sobre o resto da matéria e eu acho que às vezes se calhar temos tendência para quando nos focamos muito num tema, esquecer um bocadinho o resto da matéria, mas pronto, acho que temos de lutar contra isso porque quase sempre, mesmo que o tema esteja a correr muito bem, muitos professores acabam por, nem que seja, fazer uma ou duas questões sobre o resto da matéria e depois de apresentar um muito bom tema e ter um debate interessante, o professor fazer uma ou duas perguntas sobre o resto da matéria e nós não sabermos responder, mas também fica um bocadinho mal porque se calhar o professor até estava a pensar, imaginem subir-nos dois ou três valores e depois como nós não sabemos responder àquelas duas perguntas, já não subimos tanto e, portanto, não esquecer que a oral também, muitas vezes, não incide só sobre o tema. Eu, pelo menos, nunca fiz uma oral que incidisse unicamente sobre o tema e, pronto, e depois em relação a uma questão que, pelo menos a mim, me angustiava muito no primeiro ano, que é aquela questão de ir a quantas orais que os professores também já abordaram e, pronto, eu não sei se este ano isso aconteceu porque, pronto, quando eu entrei nós tivemos a praxe e, portanto, tínhamos muito mais contacto com alunos mais velhos e este ano isso não aconteceu, portanto, mas eu calculo que tenho um contacto com pessoas mais velhas e, muitas vezes, dizem-nos, ah, vai a todas as orais e, como os professores já disseram aqui, é verdade que as notas mais altas não são todas obtidas em avaliação contínua, mas, e depois o que eu senti, pelo menos no primeiro ano, é que havia muita pressão para ir a todas as orais e, depois, toda a gente ia a todas as orais e orais, 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 e eu acho que isso às vezes também assusta um bocadinho, mas lá está, nós somos todos diferentes e temos todos objetivos diferentes e vidas diferentes e capacidades diferentes e eu acho mesmo que é uma questão de fazer uma introspectiva e pensar o que é que nós queremos. Eu, desde o início do primeiro ano, determinei um objetivo, uma média que eu queria atingir e sempre trabalhei em função dessa média. Claro que uma pessoa no primeiro ano também, eu pelo menos, não achei que conseguisse atingir uma média muito alta porque ao início é tudo muito assustador e uma pessoa não sabe bem o que fazer, mas vocês vão ver também que ao longo do curso vocês vão ganhando muito mais, como é que eu ia dizer, raciocínio jurídico e ao início parece que não se percebe nada, as cadeiras intratórias eu lembro-me muito bem, não perceber, eu não percebi o que é que estava a acontecer e isso são coisas que já não acontecem no segundo ano, talvez se calhar me mudou um bocadinho, mas depois do terceiro e quarto já são coisas que eu sinto que já não estamos tão perdidos e eu acho que também vamos ganhando uma perspetiva diferente sobre a nossa capacidade, mas pronto, o que estava a dizer era em relação a definir um objetivo e trabalhar em função desse objetivo, foi o que eu fiz e acho que o que eu sempre pensei foi, eu vou fazer tudo o que tiver de fazer para atingir este objetivo, é esta a média que eu quero e portanto eu vou trabalhar em função disso, a partir do momento em que eu atingi essa média, o que eu pensei foi, quais é que foram as notas que eu tive este semestre, quais é que foram as cadeiras que eu gostei, quais é que foram as cadeiras que eu sinto que consigo fazer uma boa oral, porque eu também não quero ir a uma oral completamente desmotivada, passar imensos dias a estudar uma coisa que eu não gosto, para depois chegar lá, não gostar da oral, as coisas correrem mal, eu ficar em baixo, estar consumida pelos nervos, pela pressão e eu acho que isso também é uma coisa que eu penso, eu não me quero sujeitar a isso, portanto acho que isso também não tem mal nenhum, acho que nós todos temos de conhecer os nossos limites, temos de saber aquilo que queremos e acho que também não há vergonha nenhuma em não se fazer muitas orais ou não se gostar muito, mas lá está, por outro lado também acho que devemos experimentar e devemos apostar nisso, porque de facto é uma muito boa preparação, eu vou ser muito honesta, eu no primeiro ano tinha muita dificuldade em falar, nas aulas, nas orais, eram coisas que me gostavam muito, eu tinha mesmo muita dificuldade, mas eu lutei contra isso, tentei lutar contra isso e depois melhorei e as coisas melhoram e acho que também é uma questão de termos mesmo, tentar procurar um equilíbrio, tentar não ficar muito nervosos e tentar fazer aquilo que achamos que somos capazes de fazer e se acharmos que somos capazes de fazer e apostarmos em determinadas orais e formos a essas orais e trabalharmos para essas orais, acaba por ser, acaba por recompensar, normalmente nas orais o trabalho é muito recompensado, que é outra coisa, que eu às vezes sinto que se calhar na avaliação contínua é mais difícil, durante o semestre nós estudamos e preparamos as aulas práticas e tentamos dar o nosso melhor e depois às vezes chegamos à frequência e depois não corre tão bem e depois nós acabamos por perceber que eu tive este trabalho todo e eu sei que consigo melhor e eu sei mais que isto, eu sei mais que esta nota ou ao contrário, não falar tanto e depois a frequência correu bem e pronto, no fundo acabar a cadeira em avaliação contínua com uma nota que nós sabemos que conseguimos mais, quando vamos ao oral e saímos lá com a nota que nós sabemos que merecemos, mas também é um sentimento muito gratificante. Pronto, isto, pronto, eu agora estava a falar aqui um bocadinho de uma perspectiva de orais de melhoria, não é? Mas pronto, em relação às orais de passagem, eu nunca fui a uma oral de passagem, portanto, e também não sou professora, portanto, mas nunca fiz uma oral de passagem e não quero que seja assim um bocadinho injusto estar a falar de uma coisa pela qual eu nunca passei, mas é um bocadinho o que os professores também já disseram, que a oral de passagem é um outro momento em que temos a oportunidade de fazer a cadeira e muitas vezes nas orais, como as pessoas já explicaram, nós temos a oportunidade de começar por uma matéria na qual nos sintamos à vontade. Nós temos essa oportunidade de escolher por onde começamos e, de certa forma, acabamos por ter um bocadinho o poder de orientar ali a oral naquele momento. E isso é algo que não acontece no recurso. No recurso, ou vamos e sabemos e respondemos e passamos, ou não e chumbamos. E nas orais, eu pelo menos sinto que é mais fácil conduzir a oral. E, por exemplo, na oral também, acho que como as pessoas já explicaram, mas não faz mal às vezes não saber tanto de uma determinada matéria, pelo menos de todas as orais que eu já fiz e testemunhei. Mesmo que a pessoa não esteja tão forte numa determinada matéria, os pessoas normalmente fazem perguntas sobre várias matérias, a menos que esteja a correr muito mal e a oral a cabo. E eu acho que isso também é uma oportunidade que as pessoas não têm no recurso. Ou sabem o que lá está ou não sabem, não têm a oportunidade de mostrar que até sabem outra coisa. E depois, também, a favor das orais de passagem será o facto de, se não me engano, as pessoas são aprovadas com 10 em oral de passagem. Enquanto que em recurso tem de se ter 12. E eu acho que, da experiência que eu tenho, acho que acaba por ser, se calhar, mais fácil uma pessoa conseguir 10 num oral de passagem do que 12 no recurso. Mas, vou ser sincero, em relação a isto, 10 a oral de passagem, eu não tenho a certeza. E acho, mas acho que conheço muita gente que prefere ir a recurso do que ir a oral de passagem. E acho que isso passa muito pela questão de não ter a vontade para falar em público e não querer ficar sujeito à oral de passagem. E acho que não se devem deixar consumir por isso. Não devem deixar que o medo e os nervos vos impeçam de ir a um momento de avaliação. E um bocadinho relacionado com isto. Uma coisa que eu acho que também acontece muito é, às vezes, as pessoas desistem das orais por medo do júri, porque há professores que têm esta fama ou aquela e as pessoas não querem ir porque acham que o professor é mau ou porque vão ser humilhadas ou pelo que quer que seja. E pronto, eu acho que desistir de uma oral em si não tem problema. Eu só desisto em algumas orais. Mas eu, essencialmente, desisti porque não me sentia preparada para a oral ou, enquanto estudava, pensei, isto não vai fazer diferença e eu não gosto desta cadeira e eu não quero ir. e não fui, mas eu acho que se vocês querem ir àquela oral, querem fazer aquela oral, seja de melhoria, seja de passagem, sentem-se preparados, trabalharam para aquilo e depois chegam e veem que o júri é o professor X ou Y, não desistam por causa disso, não se deixem intimidar. Os professores, de facto, às vezes são pessoas que intimidam, mas lá está como a professora Mariana Meligidi disse há pouco, os professores não são o inimigo e raros são os casos em que as pessoas vão para lá e são humilhadas. Portanto, há uma grande variedade de professores na faculdade, mas a maioria dos professores está lá para nos avaliar e não tem necessariamente gosto em chumar-nos ou humilhar-nos. E acho que não devemos ter medo, acho que temos de encarar as coisas e lá está, neste aspecto também é uma preparação para o futuro, porque nós não podemos propriamente fugir das coisas e acho que principalmente se estão preparados para uma oral e estudaram e trabalharam para aquilo, não devem deixar de ir e deixar de provar que merecem passar ou que merecem ter uma determinada nota ou deixar de tentar por medo dos professores. E neste ponto, só dizer que também acho que muitas vezes as pessoas têm mais medo dos regentes do que dos assistentes, na medida em que, normalmente, em relação aos assistentes, há sempre quem conheça os assistentes, porque os assistentes estão nas aulas práticas, não é? E em relação aos regentes não se estabelece o mesmo tipo de ligação que se estabelece com os assistentes. Mas eu queria só deixar a nota que a maior parte das orais que eu fiz foi com regentes, mesmo com notas mais baixas, 12, 13, fiz orais com regentes, e os regentes não são, assim, bichos papões ou pessoas piores porque são regentes daquela cadeira ou porque são professores doutorados ou o que quer que seja. Normalmente os regentes são bastante acessíveis e uma coisa que eu posso dizer de uma experiência de fazer orais com regentes é que eu sinto mesmo que quando sai da oral sai também com mais conhecimento. Porque acho que os regentes têm a imensa tendência para, durante a oral, irem também ensinando. E acho que é uma experiência muito boa. Pronto, eu queria só dizer isto porque eu sinto que às vezes há muita gente que tende a fugir de determinadas orais por causa do júri. e eu acho que, pronto, há razões que todos temos para não ir a determinadas orais, mas acho mesmo que o júri não deve ser uma dessas razões e acho que não temos de ter medo dos professores. E se confiarem em vocês e no trabalho que fazem, acho que devem sempre ir porque nas orais, a menos que corra muito mal, muito, muito mal, o trabalho acaba sempre por ser bastante recompensado. Talvez eu sinto isso. Obrigada. Obrigada, Tereza. Só a fazer aqui o reparo que os professores estavam os dois a assinar no recurso para ser secundente, não é? Professora e professor. Ah, ok. Sim, só para... Então pronto, desculpa. Não, mas a Tereza tem razão. Houve uma altura em que era com 12, mas o regulamento vai mudando e, portanto, atualmente não. Ah, ok. Ah, ok. Pronto, peço desculpa. Pronto, mas não está bom. Obrigada, Tereza. Pronto, agora eu vou tirar à doutora Marta. Olá, boa tarde a toda a gente. Antes de mais, queria agradecer muito o convite também que me foi endereçado por parte da associação, cada vez mais empenhada nesta missão de ajudar toda a gente e de chegarmos em diferentes âmbitos ao maior número de pessoas e dar os parabéns aqui ao painel, tanto à professora Mariana, ao professor João e à Tereza. E só ressalvar aqui a Tereza, que dizia que tinha dificuldade em falar para muitas pessoas, de repente estava a falar para quase 150, não é? E, portanto, uma coisa que, de repente, poderia parecer, bom, eu se calhar não consigo e, afinal, o progresso também se mete por aqui. E acho que falaram aqui de coisas muito, muito, muito interessantes e que eu também ia falar, pelo menos nesta parte mais técnica, mas eu já desconfiava um bocadinho que vocês iam abordar por aqui, portanto eu fui buscar aqui outras estratégias e outras abordagens para isto não ser tudo igual. Eu vou partilhar convosco uma pequena apresentação que fiz e ia pedir a quem tem, por favor, o anfitrião, neste caso é a associação, se me pode dar autorização para partilhar tela, para eu poder partilhar convosco uma apresentação, uma pequena apresentação que fiz, também que depois vou disponibilizar no final, ali via bate-papo, para que vocês possam ficar com esse recurso, porque muitas vezes nós falamos e acabamos por ter, enfim, aqui alguma, apresentámos-nos um bocadinho e falámos um bocadinho, mas depois as pessoas gostam de ver, gostam de reler e eu também gosto de o fazer e portanto trago-vos aqui uma pequenina apresentação para partilhar convosco. É verdade que esta questão da desmistificação das orais é algo importante e é algo importante pelo seguinte, eu recebo muitas vezes e cada vez mais no Cabinete de Apoio Psicológico, pessoas que me dizem literalmente eu não vou a uma oral, ponto final, nem que ela seja de passagem, de melhoria ou de outra coisa qualquer que inventem. Se é para falar em público, eu não vou. E depois quando se coloca a questão de então em as aulas práticas, não participo, portanto no máximo o professor faz-me uma pergunta e eu respondo, mas aquela coisa de ir participar, nunca na vida era o que faltava, eu não participo em orais. E às vezes é preciso ir perceber um bocadinho porque é que as pessoas não querem ir às orais e desmistificar um bocadinho e é também este contributo que eu vou tentar aqui trazer convosco hoje. A professora Mariana dizia assim, bom, eu quando tenho que ir a uma oral ou vou ou não vou, não é? Não há aqui terceira hipótese. E é precisamente por aqui que nós vamos. E algumas das coisas que eu normalmente pergunto às pessoas e questiono, então mas porquê que vai, porquê que não vai, qual é assim a diferença tão grande? O ir é fácil, não é? Portanto, vou ser aprovado, vou ter uma melhor nota, sei ou gosto da matéria, gosto do professor ou da professora, porque também sabemos, pequeno parênteses, que o que estarmos de um professor muitas vezes é meio caminho andado para estarmos mais motivados para estudar determinada cadeira. Gosto, sei, consigo expor as minhas ideias oralmente, há pessoas que o dom da oratória é extraordinário, não é? E há pessoas que dizem, bom, tenho experiências positivas anteriores, minhas ou de outras pessoas, que eu trago e portanto, bora lá, vamos a uma oral, está tudo bem. E aqui, perfeito, não é? Acabávamos aqui o nosso webinar e íamos todos fazer outra coisa qualquer. O problema é o que está aqui do lado direito. E cada vez mais eu ouço expressões como, e às vezes não preciso de as ouvir para saber que elas existem. Vou errar, vou-me sentir burra ou burra, e às vezes há uma pequena variação desta frase que é, vou-me sentir ainda mais burra ou mais burra do que já me sinto, não aguento a pressão, vou chumbar, pequeno parênteses, se for uma oral de passagem, e se não forem tão chumbados na mesma, mas este é o primeiro pensamento que as pessoas têm, não é? Vou chumbar. Já correu mal anteriormente, a mim ou aos outros, um bocadinho aquilo que vocês também estavam a dizer, que é, nomeadamente a Teresa referiu isto, por vezes desistimos do moral, ou vocês desistem do moral porque ouviram dizer que aquele professor é horrível, ou os vossos colegas dizem que correu muito mal, ou que saíram de lá a chorar, ou o que quer que seja, e portanto, se com eles correu mal, eu também já não vou, era o que faltava, não vou sequer sujeitar a essa oportunidade e a essa questão. Ou, e acontece também, muitas vezes tenho medo daquilo que os outros possam pensar de mim, portanto, nem é tanto, eu posso reprovar, ou o professor pode não gostar daquilo que eu tenho para dizer, mas, os colegas que estão a assistir nas minhas costas, ou agora no Zoom, os quadradinhos que estão ali a ouvir-me, o que é que eles vão pensar de mim, e se calhar vão achar que eu, e voltamos ao início, sou burro, não sei, burro, burra, não sei, e por aí fora. E vamos focar aqui um bocadinho nesta segunda. Então, eu gostava de partilhar convosco aqui uma ideia, que em primeiro lugar é, pensamentos não são factos, por muito que nós às vezes, nós achemos que pensamentos são factos, boa notícia, não são, pensamentos são só construções mentais, algumas feitas por nós, outras que aparecem automaticamente nas nossas cabeças, e estas que aparecem muitas vezes automaticamente, têm uma conotação negativa, e nós chamamos-lhe, em psicologia, pensamento automático negativo, o que significa que, é um pensamento, porque é algo que é uma construção mental, automático, porque nós não construímos, apareceu, e negativo, porque tem esta conotação sempre emocionalmente mais negativa. Mas nós podemos desafiar, e pequeno parênteses, tudo aquilo que eu escrevi ali atrás, vou errar, sou burro, não vou conseguir, são pensamentos automáticos negativos, ou seja, são ideias que surgem na nossa cabeça, boa notícia, não são factos, ok? E é preciso olharmos para isto, um facto, e eu não percebo nada direito, portanto, se eu usar aqui algum termo jurídico mal, mil desculpas, mas os factos precisam de evidência, não é? Precisam de prova, e portanto, se eu estou a dizer que sou burro, eu não tenho nenhuma prova disso, não é? Primeiro tínhamos que ir perceber o que é que é ser burro, e depois eu não tenho prova sobre isso. Então, o que é que eu vou fazer aos meus pensamentos? Vou-lhes fazer perguntas, eu às vezes digo às pessoas que têm em consulta o seguinte, se um pensamento me entra na minha cabeça sem a minha autorização, é igual a uma pessoa entrar na minha casa sem a minha autorização. E eu vou-lhe fazer perguntas, não é? O que é que cá está a fazer? Porquê que veio? Como é que entrou? Qual é o objetivo? A que hora se chegou? Eu tenho que fazer o mesmo aos meus pensamentos, eu não posso simplesmente aceitar que tenho pensamentos negativos e ainda lhes servir o chá às minhas bolachas, não é? Não faz sentido nenhum. Então, olhem aqui algumas perguntas que eu posso fazer aos meus pensamentos negativos. O que é que de melhor e o que é que de pior pode acontecer? Ok, eu vou a esta oral, seja ela de melhoria ou de passagem, o que é que de pior pode acontecer? E o que é que de melhor pode acontecer? E isto depois vai estar ligado a uma coisinha ali embaixo e eu já cá volto para falarmos sobre isto. Porquê que seria assim tão horrível? Quando nós dizemos, não, isto vai ser horrível. Mas porquê que devia de ser assim tão horrível? O que é que há de tão horrível que possa acontecer? E normalmente às vezes temos mesmo uma percepção de horrível e depois também já vamos no dia positivo a seguir perceber porquê. Tenho evidência, tenho prova daquilo que fundamenta o meu não, ou seja, eu não quero ir, e acho que sou burro e que não sei nada e que os outros vão pensar mal de mim, mas eu tenho provas disso. Existe algo que me comprova aquilo que eu estou a dizer? Ou é só uma percepção minha, não é? E quando eu digo que há prova, ok, é uma prova mesmo ou é só outro pensamento negativo? É que por norma é só outro pensamento negativo. Mais, por ter corrido anteriormente mal significa que vai correr sempre mal, não é? Vamos generalizar as coisas. Se calhar por ter corrido uma vez mal não vai correr sempre mal, da mesma forma que por ter corrido uma vez bem não vai correr sempre bem. E isto também é bom termos esta noção, porque muitas vezes nós achamos que uma coisa correu bem, foi espetacular, foi ótimo, já não preciso de estudar para as próximas. E dá-nos uma sensação de falsa segurança que, ah, eu vou lá, digo duas ou três coisas, os professores pegam naquilo, fazem duas ou três perguntas e eu já passei. E as coisas não são exatamente assim. Portanto, generalizar é sempre um problema. Mais, estou a focar-me em coisas que controlo ou coisas que não controlo. É que se eu for focar-me nas perguntas que os professores me vão fazer, no júri que eu vou ter, na sala, para quem é supersticioso, onde eu vou fazer a minha oral, na internet, que pode eventualmente falhar. Eu estou-me a focar em coisas que não controlo. Zero. Mas se eu disser que vou focar em estudar a matéria, procurar um tema, como vocês foram dizendo, procurar um tema, ver qual é a matéria que eu gosto mais, prepará-la, treiná-la com amigos, treiná-la com colegas, até gravar, já vamos falar um bocadinho mais à frente, ver como é que é a minha oralidade, escolher como é que me vou apresentar. Tudo isto são coisas que eu controlo e a sensação de controlo vai-nos diminuir sempre a noção de ansiedade. Porque, mais um pequenino parênteses, a ansiedade é na sua gênesis, a falta de controle que nós temos acerca das coisas, ou a perceção de falta de controle que nós temos sobre as coisas. Quanto mais coisas eu controlar, mais eu consigo ter um bom desempenho também. Mais, o facto de um professor, ou de alguns colegas pensarem mal de mim, ou pensarão, será que isso vai fazer de mim uma pessoa com menos valores? Ou seja, o meu valor enquanto pessoa está diretamente relacionado com aquilo que as pessoas pensam acerca de mim? E já vamos ver ali porque é que às vezes isto é um pensamento também negativo. Mas é bom questionar-nos porque nós às vezes achamos que o que os outros possam pensar de nós numa coisa que decorre entre 15 e 20 minutos nos define enquanto pessoas. Estávamos tramados, se assim fosse, não é? Mais, reprovar no moral é igual a reprovar como pessoa? Portanto, se eu chumbar no moral, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não valho mesmo nada, aqui não é tanto a opinião dos outros, mas se eu falhar, porque errar no moral, enganar-nos, ou seja, eu vou falhar como pessoa, eu deixo de ser uma boa pessoa, eu nunca mais vou ser um bom profissional, também é uma boa questão para fazermos. Esta questão do custo-benefício vai à primeira, ou seja, qual é o custo-benefício da minha escolha? Se eu escolher ir a um moral, qual é o custo? Ou seja, qual é a parte negativa? Qual é o benefício? Qual é a percentagem? Se quisermos uma balança de pratos, se eu escolher não ir, qual é o custo? Qual é o benefício? Às vezes é um bocadinho pegar numa folha, dividi-la ao meio e fazer prós, e contras, e depois ver qual delas é que pesa mais, não em quantidade, mas em qualidade. Medir qualidade é sempre difícil, mas também não é impossível. E por fim, às vezes nós fazemos um termo de comparação, que é, ah, mas não sei quem é melhor do que eu, porque não sei quem faz um moral espetacular, e não sei quem, pá, eu nem sei por que livros é que ele lê, porque ele diz coisas que eu nem nunca ouvi, nem nunca li, e aquilo, eu nunca vou chegar àquele ponto. Claro, nós comparamos-nos para cima, mas também temos que ser justos connosco, e também temos que nos comparar para baixo, e também temos que nos comparar para o lado. Vamos sempre encontrar ao longo da nossa vida, qualquer que seja o nosso desempenho pessoal ou profissional, pessoas que são melhores do que nós, pessoas que são piores do que nós, pessoas que são mais ou menos parecidas a nós, nos diferentes domínios da nossa vida. E eu não estou com isto a dizer que nós nos devemos comparar com os menos bons para sobressairmos perante eles. Estou apenas a dizer que, da mesma forma que nos comparamos em relação aos melhores, e nos desvalorizamos, ou muitas vezes assumimos que não estamos àquele nível, também é importante fazer o processo inverso, e olhar se calhar para aquelas pessoas que não têm tão bom desempenho, e o quanto eu consigo fazer, não em comparação diretamente para com elas, mas que eu se calhar poderia estar naquele nível e não estou. E portanto, há sempre forma de sermos justos nas nossas comparações. E tudo isto são questões que nós podemos colocar aos nossos pensamentos para verificarmos se eles são verdadeiros ou não. Porquê é que eu vos trouxe isto? Porque muitas vezes, quando vocês olham para o moral, ela tem esta importância, ou seja, é uma coisa grande, à vossa frente, e de repente, naquele dia, naquele momento em que nós sabemos que temos que ir a uma oral de passagem, ou que nos inscrevemos para uma oral de melhoria, e sobre a qual temos algum medo, a oral adquire uma importância extraordinariamente gigante na nossa vida. Então, vamos redimensional. Isto é um bocadinho como o zoom da máquina fotográfica. Quando vocês têm uma oral para fazer, vocês é como se estivessem a puxar o zoom todo, e vocês veem uma coisa enorme à vossa frente. Só veem aquilo, não é? Às vezes nem veem. Como as pessoas diziam, comer, dormir, fazer coisas que gostamos, descobrir o... Não, isso não existe. Oral, não é? Estudar, 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 estudar. Então, permitam-me ajudar-vos aqui a redimensionar isto. A vossa cadeira, que é este quadradinho que eu aqui tenho, vocês começaram a olhar para ela em setembro, em outubro, não é? Onde foram trabalhando as aulas teóricas, as aulas práticas, os livros que tiveram que comprar, ou os manuais que acabaram por adquirir, ou ler de alguma forma, os apontamentos que fizeram. O mês de novembro, e a avaliação contínua. Não vou dizer que acabou aqui, porque dezembro também houve, mas no final de novembro fomos para casa, não é? Ter aulas à distância. Mês de dezembro, onde já houve frequências, ok? Pode não ter corrido muito bem, e portanto, ou ter corrido, fizemos uma frequência, não tendo corrido bem, fizemos um exame de época normal, temos agora uma oral, e depois temos um recurso, e temos, para alguns alunos, a época de finalistas. Ou seja, se vocês olharem para aqui, redimensionando a importância da oral, ela é apenas uma oportunidade, no meio de muitas outras, vocês tiveram, ou vão ter, para fazer a cadeira. Ou seja, claro que ir a um oral de melhoria, é sempre uma vantagem, porque descer não desce. Embora, como disse a professora Mariana, às vezes, dava vontade de descer ali um bocadinho, porque aquilo está tão miserável, que se calhar aquele aluno, não merecia ter tido aquela nota. Mas, não sendo possível, ok, a oral é apenas um momento de avaliação. Vocês, depois da oral, ainda têm o recurso, e depois do recurso, ainda terão, para quem tiver, época de finalistas, e para quem não tiver, ao ano seguinte. E, não vem nenhum mal ao mundo, se a cadeira tiver que ser feita no ano seguinte. E já vamos perceber porquê. Claro que nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas se, e pode acontecer, também não é o fim do mundo, ok? Portanto, a oral tem a importância que nós lhe dermos, e neste caso, é apenas um momento de avaliação, no meio destes todos que vocês tiveram. E a comparação podia ficar por aqui, mas não fica. Então, imagina, este é um quadrozinho que eu fiz com todos os semestres do vosso curso. Já viram? São, aliás, todas as cadeiras, perdão, do vosso curso. São 40, não é? E eu pus ali uma no meio, completamente aleatória, terceiro ano, primeiro semestre. No terceiro ano, primeiro semestre, vocês têm 5 cadeiras. E destas 5 cadeiras, há uma, ou várias, onde vocês têm uma oral. Portanto, se vocês tivessem de desenhar a oral ali, naquele quadradinho, não se ia ver, por isso é que ela não está lá desenhada. Ou seja, quando vocês olham para o panorama daquilo que é uma licenciatura inteira, a dimensão de uma oral em concreto, não é assim tão importante. É lógico que ela é importante, porque, primeiro, as cadeiras têm que ser feitas, segundo, com a melhor nota possível. Mas, quando nós muitas vezes ficamos naquele pânico de, ah, eu tenho mesmo, mesmo, mesmo que fazer a cadeira, porque se não acontece, não vai acontecer nada, não é? É apenas um momento de avaliação de uma de 40 cadeiras. E, portanto, vale aquilo que vale, não é? Nós é que às vezes fazemos aquele zoom e, de repente, temos ali a oral à frente. E ainda bem que fazemos esse zoom, porque é isso que nos faz preparar, estudar, estarmos atentos, e fazermos as coisas. Mas ela, também temos que a redimensionar. E também podíamos ficar por aqui, mas não ficamos. se nós quisermos redimensionar aquilo que é o oral, naquilo que é a vossa vida, eu fiz aqui um pequeno bonequinho, que diz assim, e poderíamos ter feito isto de outra forma, ok? Vocês, enquanto pessoa, têm, dividimos aqui a vossa vida em 7 fatias, podiam ser 8, 10, 15, o que quisessem. Eu divido em 7. Temos aqui, vocês enquanto pessoa, enquanto membros de uma família, enquanto amigos, enquanto estudantes, neste caso, a parte da escolaridade, enquanto lazeres, enquanto defensores da vossa saúde, física e mental, e enquanto membros de uma sociedade. Seja ela a parte mais social, política, económica, seja a dimensão de cultura, grupos a que pertençam, é irrelevante. Aquela fatia que vocês ali têm, do quadro que eu sobressaí, é a vossa fatia de escolaridade. E a escolaridade, pelo menos vocês frequentaram, até aqui chegar, o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro, o secundário, o superior. Ou seja, será que o meu valor enquanto pessoa, depende mesmo desta oral? É que reparem, o nosso valor enquanto pessoa é dividido, e eu dividi isto completamente de forma aleatória, em 7 áreas. Dessas 7, só uma é que é académica, só uma é que é escolar. Dentro do escolar temos, vários níveis de escolaridade que atingimos. Dentro do ensino superior, temos 40 cadeiras. Dentro das 40 cadeiras, temos não sei quantos momentos de avaliação. A oral é assim tão importante? Se calhar não é. E é nisto que nós às vezes não nos focamos, e é nisto que nós muitas vezes não nos centramos, e tornámos-la maior, e mais preocupante, do que ela efetivamente é. E às vezes é preciso percebermos, onde é que ela efetivamente pertence. Portanto, se nós quiséssemos colocar estes 4 pontinhos aqui todos juntos, reparem, a oral, quando nós olhamos para ela, é enorme, e quando redimensionada nos diferentes parâmetrosinhos que eu fui abordando aqui, é assim uma pintinha tão pequenina que não cabe ali em um lado nenhum. É só uma pista, para vocês pensarem um bocadinho sobre isso. Por fim, o que é que efetivamente podem fazer? E eu aqui não quero mesmo alongar, porque tanto a professora Mariana, como o professor João, como a Teresa, já falaram de tudo. Estudar. Ninguém deve ir a uma oral sem estudar, sem ver o que é que gosta, qual é a matéria pela qual querem começar, sem a terem preparado, sem terem aqui uma noção do que é que lá vão fazer. Porque ir lá só porque, ah, não se deixa ou não se perde nada, não vai dar, ok? Por todas as razões. Primeiro porque os professores, provavelmente vão ser vossos professores futuramente, e quer queiramos, quer não, criam uma imagem acerca de vocês. Não estou com isto a dizer que é positiva ou negativa se vocês chumbam ou passam. Não é isso. É, se vocês são desplicentes na forma como não preparam a oral, se calhar essa é uma imagem que vai ficar nos professores de este aluno nem quer saber, vem aqui só porque sim. E acreditem, isto é uma coisa que não só irrita, usando uma expressão da professora Mariana, mas acima de tudo que não abona a vosso favor na vossa imagem que vocês passam enquanto estudantes. Portanto, estudem. Depois, falem-te com outros colegas, assistam a outras orais. Eu ouço muitas vezes colegas dizerem eu não quero assistir a outras orais porque me causa muita ansiedade. Ótimo, aí está uma excelente oportunidade para eu perceber que a minha ansiedade é uma curva normal. Ela começa, sobe, atinge um pico, ninguém morre por ansiedade e desce. Perfeito, é a oportunidade certa para fazer dois em um. Ninguém morre, ninguém tem um ataque cardíaco, um AVC por estar a ver o moral de outra pessoa, ok? A não ser que tenha aqui comorbilidades com outras doenças. Aproveitem e vejam, vejam o tipo de perguntas, vejam a abordagem, vejam o que é que se responde, vejam o que é que acontece quando pessoas têm dificuldades em compreender ou estão ansiosas por algum motivo. Vejam, é para isso que serve, é um treino, é quase um treino passivo. Estou a ver como é que se faz e depois vou-lhe a experimentar. Treinar ao espelho com alguém, com um gravador, treinem, 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 treinem. A oralidade é algo que se treina, é uma competência. Claro que há pessoas que já têm jeito de nascença, mas não é necessariamente apenas isso. Também se treina. Duas coisas muito importantes, ditas tanto pela professora Mariana como pelo professor João, comer e dormir. É mesmo, mesmo, mesmo importante. Não dormir, não comer. Os professores já falaram sobre isto, mas acreditem que tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista mental têm efetivamente uma grande relevância. Por fim, em relação à ansiedade. Nós já fizemos aqui vários webinars sobre a ansiedade e há imensa documentação sobre a ansiedade, mas segmentei apenas aqui alguns pontos e ali o terceiro acho que é mesmo importante. Respiração difragmática, os pensamentos positivos, mas realistas, sempre. E um terceiro ponto muito importante. Quando planearem o vosso dia, planeiem uma atividade prazerosa depois da oral, seja qual for o resultado. Se passarem, é um prémio. Se reprovarem, também já não podem fazer nada. Portanto, aquela coisa de ah, eu combinei com não sei quem, mas agora estou com a Neura, já nem vou. Agora não dá para combinar, mas vá. Vou ver uma série, mas agora com a Neura já nem quero ver. Vejam na mesma, porque mais rápido vocês tiram aquele foco daquele zoom gigante que estava ali a dizer oral. preparem o equipamento a horas. Esta é uma dica para esta parte mais à distância. Preparem o computador ou o telemóvel, a internet, alguma documentação que vocês tenham ali à mão, algum código, alguma coisa que seja precisa, preparem a horas. Respirem, pensem e falem com calma. Tirem 2, 3 segundos para pensar, peçam para reformular, não há problema nenhum, mas parem, pensem e depois falem, porque isto ajuda também muito. Por fim, e prometo que já termino, se correr mal, sendo que o se é uma média hipótese, é possível correr mal, tudo é possível, é provável que vá correr mal se eu estudei, se me preparei, se me decumentei, se falei com os professores, se estou à vontade, à vontade neste sentido da matéria, é mais provável que corra bem do que corra mal. Mas se ainda assim correr mal, há alguns aspectos importantes. tentámos e demos o nosso melhor. E o nosso melhor é sempre aquilo que foi possível naquele espaço e naquele tempo com os recursos e conhecimentos que tínhamos. Sabermos a chave duram milhões depois de jogarmos e depois de sabermos o resultado é muito fácil, mas nós não podíamos adivinhar as perguntas e portanto muitas vezes é como quando saímos dos testes e dizemos como é que eu não me lembrei daquilo. Não me lembrei, é circunstancial. Se correr mal, não perdi o meu valor enquanto pessoa e enquanto estudante, não desperdicei uma oportunidade de avaliação, as pessoas já falaram sobre isto, dei um passo importante para alargar a minha zona de conforto, que também é importante, treinei e fui confrontado com as minhas dificuldades pelo que posso sempre melhorar num próximo momento de avaliação. Isto não são pensamentos positivos, por si só, são pensamentos realistas. Ok? Posto isto, respirar e confiar são sempre duas coisas importantes, sendo que a confiança tem sempre na sua base aquilo que nós treinamos, aquilo que nós fazemos não é a confiança só com as coisas que ouvimos dizer. Ok? E deixo-vos aqui no bate-papo um link onde podem fazer download desta pequena apresentação que eu preparei para vocês. E agradecer uma vez mais o convite e a disponibilidade para me ouvirem durante estes minutos a partilhar um bocadinho este conhecimento convosco. Obrigada. Obrigada, doutora Marta, foi mesmo muito bom. Obrigada para o testemunho. Pronto, então, agora vamos abrir a segunda parte do workshop em que podem colocar todas as dúvidas com que tenham ficado, alguma pergunta que queiram fazer aos professores, à Teresa, à doutora Marta, ponham a mão no ar, como fazem nas aulas, e podem falar, estão à vontade. Obrigada. Obrigada. Maria, podes ligar o teu microfone e fazer a pergunta? Era uma pergunta mais agida aos professores. Em termos dos casos práticos, imaginando que fazem uma pequena pergunta, nós podemos consultar a legislação ou mesmo que possamos convém não consultar? Como é que é bem essa parte? Eu, se calhar, dou a primeira palavra à doutora Mariana. Obrigada. Isso é um aspecto importante. Há coisas que para nós são evidentes e nem falamos em termos de conselhos. Acho que o doutor João também será. Vocês podem e devem consultar a legislação sempre que for aplicável. Vocês, tal como nas aulas práticas, não têm que conhecer de cor a legislação. Aliás, um conselho que nós damos frequentemente é mesmo quando acham que sabem muito bem a lei, devem sempre ver, porque pode haver ali uma qualquer nuance ou bará, não se portanto não são, não é exigível que conheçam a legislação de cor, nem é expectável que isso aconteça. Podem sempre consultar a legislação. quando é que pode não ser benéfico para vocês? Quando vocês demonstram ou consultar que não fazem a mínima ideia, por exemplo, onde é que está determinada matéria ou que aquela matéria sequer existe. Isso aí pode ser prejudicial. Ou, por exemplo, irem ao índice do Código Civil para ver onde é que está um determinado artigo. Isso também muitas vezes não é, enfim, o mais abonatório, porque já estamos a entrar na demonstração de que se calhar vocês não estudaram ou não estão por dentro da matéria. Agora, consultar a legislação é isso que o jurista faz. Portanto, podem trazer tudo desde que não anotado, não anotado, ou seja, não anotações oficiais, pode ter anotações vossas. Hoje em dia com o Zoom, mais uma vez, pronto, é um bocadinho diferente. Agora, quando estão à frente de um júri, também tenham o mínimo de inteligência, não é? Não abram a legislação cheia de post-its enormes com anotações vossas, tenham também essa inteligência. E só muito rapidamente uma coisa que eu me esqueci há pouco, dizer agora por causa do Zoom que eu registrei nas provas do semestre passado e que pedi alguma atenção. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes não temos as condições ideais em casa e há outras pessoas, mas que eu pedia para os alunos que vão fazer, tentem o máximo pedir a ajuda das pessoas que estão convosco em casa, para se, por exemplo, tiverem irmãos mais novos, eles tentarem não aparecer a correr no momento em que vocês estão a fazer a prova ou a gritar, porque é um momento de avaliação, eu sei que há muitos imponderáveis e há coisas que nós não controlamos, como a doutora Marta dizia há pouco. Eu não consigo controlar se, por exemplo, alguém começa a fazer obras, não é? Enfim, mas naquilo que eu posso ter algum mínimo de controle, tentem, por exemplo, durante aqueles 15 minutos que vocês estão a falar, expliquem, eu vou estar a falar agora nos próximos 15 minutos, por favor, tentem não gritar, tentem não andar, porque mesmo para nós é difícil acompanhar o vosso raciocínio e se de repente estão pessoas a gritar lá ao fundo e tal, não é sempre possível, mas pedia nessa, porque é no vosso interesse, está bem? Eu concordo integralmente, eu ia apenas dizer que no caso particular da disciplina que elecione, que é a introdução ao direito, é mesmo importante, até porque muitas vezes vocês quando estão a falar em temas de cor, se não falar do estado de necessidade ou da legítima defesa, é muito difícil vocês decorarem artigos com 13 ou com 5 linhas de cor, nem eu consigo, nem eu que lecione a cadeira, consigo dizer o que é citar de cor o artigo relativamente à legítima defesa, pronto, portanto vocês devem usar, até porque muitas vezes o regente, o júri, pronto, a base legal, e aí é relevante vocês terem a legislação ao pé para consultarem e referirem, porque muitas vezes até quando vocês falam de cor e nunca mencionam a base legal, parece, pronto, às vezes dá-se um bocadinho ideia que vocês não estudaram assim, leram nos manuais mas não têm a noção onde é que está mesmo previsto e consagrado na legislação, portanto eu acho que é muito importante vocês trazerem e mencionarem a base legal sempre que possível e responderem com calma, vocês não têm que responder à pressa, passam o artigo ali de toda a pressa, não, leiam-me do início ao fim com calma e acho que pronto, é isso. Obrigada pelas respostas, não sei se têm mais alguma questão, se sabem querer colocar mais alguma pergunta. Ana, força. Olá, estão-me a ouvir? Sim, sim. Ok, a minha dúvida é, por exemplo, numa oral de uma disciplina que não tem assim tanta divergência na doutrina, como por exemplo a economia, qual é a melhor forma de eu expor o meu tema? Uma vez que não posso falar assim de doutrinas que divergem assim e pronto, gostaria de saber mais ou menos como é que posso fazer a minha abordagem no tema dessa oral. Não sei se... Eu não tenho assim... Quem quiser responder, pode responder. Pronto, então, enfim, cada cadeira tem as suas especificidades, não é? Realmente há cadeiras com... E os próprios temas também têm as suas especificidades, como o doutor João disse há pouco, claro que temas e determinados enfim, temas mais controversos que dão mais sumo, que dão mais luta, que têm mais posições, tendencialmente são mais desafiantes, mas também importa ter noção de que antes de ir à sua questão em específico, nós também devemos escolher um tema que esteja ao nível daquilo que nós queremos, mas também de acordo com as nossas capacidades, no sentido em que é normal, se eu vou fazer um oral de melhoria com 10 valores de avaliação contínua, se calhar eu ainda não estou no ponto de conseguir explorar um tema com uma complexidade e uma controvérsia dogmática profundíssima e o júri muito provavelmente nem estará à espera, claro que se eu o fizer e demonstrar que domino o tema posso ter uma nota como dizia o doutor João muito superior àquela com a qual eu me apresentei oral, mas não é expectável, eu no meu primeiro ano e na altura as cadeiras não eram divididas em semestre portanto nós só fazíamos exames no final do ano em junho e orais em julho e eu mesmo na altura tive muitas dúvidas o que é que é isto de uma oral de melhoria como é que eu apresento um tema, como é que eu estruturo o raciocínio e eles agora querem que eu vá para lá defender uma tese e eu estou no primeiro ano e como é que isto é possível? Pronto, obviamente que o grau de exigência que se tem numa oral de melhoria de um primeiro ano e nomeadamente de um primeiro semestre é muito diferente do grau de exigência que se tem mais à frente no curso obviamente que o grau de exigência que se tem um aluno que vai com 10 versus um aluno que vai com 14 é diferente mas é gradual porque é uma aprendizagem que se vai fazendo quanto à estruturação dos temas e por exemplo um tema que não apresenta assim tanta discussão vocês quando escolhem o tema têm que pensar o que é que eu quero demonstrar com isto porque é que eu escolhi este tema qual é que é o problema qual é que é a tese não no sentido a tese mas qual é que é a ideia que eu quero transmitir porque é que eu escolhi isto é aquela questão que o doutor João falava há pouco o costume como fonte de direito dividir em tópicos qual é que é a mensagem que eu quero passar independentemente do tema mesmo um tema que não tenha muita discussão doutrinária há alguma conclusão que eu quero passar ao meu destinatário que é o júri há algum ponto de interesse porque se não tem ponto de interesse nenhum então não escolham esse tema quer dizer a menos que vão com uma nota muito baixinha não tenham muito tempo as vossas expectativas também não sejam muito e portanto vão lá para treinar a exposição oral independentemente do grau de interesse do tema mas podendo escolher e havendo de escolher a possibilidade de escolha não escolham um tema que nada tem a entender agora mesmo um tema mais expositivo eu consigo estruturá-lo como eu devo fazer enfim um esquema sempre das ideias da sequência que eu quero dizer e mesmo que não tenha muito para dizer sei lá vou falar sobre enfim eu já tive economia há muito tempo mas sei lá custo de oportunidade o que é o custo de oportunidade nem que seja definições por aí fora e depois um problema relacionado com esse conceito ou não sei e tento estruturar depois há várias técnicas posso estruturar desde uma da definição para o problema posso estruturar desde um exemplo para a criação de uma problemática mas mesmo temas em que não haja divergência doutrinária eu consigo apresentá-los e depois tenho que coadunar também adaptar ao tempo de exposição que eu tenho uma coisa importante também que foi dita se eu só tenho cinco minutos de exposição não vou estar a falar de todas as definições e de todas as posições em relação ao tema eu vou atacar eu vou à ideia à ideia base que eu quero expor porquê? porque depois o júri vai fazer perguntas e se o júri ficar interessado com o tema vai andar ali mais tempo à volta do tema o tema que vocês prepararam o tema em que supostamente vocês estão mais à vontade não é? portanto o vosso objetivo é quase como marketing é durante aqueles cinco minutos demonstrarem que investigaram aquela matéria aquele tema tem interesse e depois isto obviamente que vem com a prática mas aquilo que se vai treinando nas orais de melhoria também é eu na exposição não digo tudo digo o principal e lanço uma espécie de enfim isco para o júri e depois também para não gastar os meus cinco minutos tal o que eu dizia há pouco numa oral de melhoria é suposto falo do impeachment por exemplo e depois o júri é que vem buscar o que é o impeachment eu não gastei tempo da minha exposição a falar sobre determinados aspectos porque vou depois poder desenvolvê-los portanto o tema independentemente de ser mais controverso ou menos controverso mais expositivo como lhe chamo devem estruturar muito bem que ideias é que querem transmitir ao júri e tendo pouco tempo devem tentar transmitir aquela que é a vossa conclusão claro que eu não estou a dizer ataquem logo a conclusão sem haver alicerces que a sustentam mas não deixem o tempo passar sem apresentar aquela que foi a vossa ideia porque mesmo conscientemente quando vocês escolhem um tema vocês devem sempre pensar o que é que isto tem de interessante qual é que é a vantagem de eu escolher isto e não outra coisa qualquer pronto para além de princípio por isso é que eu hoje em dia já não digo isto porque depois as pessoas ficam sempre muito ofendidas mas sempre que me perguntavam então que tema é que eu devo levar eu antigamente o tema é como o namorado não está à espera ou a namorada não está à espera que eu escolha o seu namorado ou a sua namorada por si portanto há de haver no meio da matéria alguma coisa que goste mais ou então não gosto de nada mas sei que é um tema que me pode dar alguma vantagem porque é mais fácil porque é um tema que normalmente resulta melhor com aquele júri e pronto mesmo os temas expositivos desde que eu consiga estruturar agora façam um esquema façam um esquema para a vossa organização de ideias porque senão muito mais facilmente se vão perder Ok, muito obrigada Nada Eu partilho na íntegra o que disse a doutora Mariana eu creio que os temas efetivamente não têm que ser todos controvérsicos eu acho que é óbvio que dependendo da nota quanto maior for a nota se calhar mais eu recomendo que o tema seja algo não digo polémico mas algo que se discuta que pelo menos seja tenha ali algum sumo que dê para a pessoa a pesquisar e acho que o tema independentemente pronto é claro que se vocês virem com uma nota mais baixa se calhar não vale a pena estarem a ir a temas que são altamente dogmáticos que aquilo é tudo uma grande questão muito controvertida se calhar é preferível irem para temas não quero dizer mais standard mas mais adequados digamos assim à nota que a pessoa tem e que se calhar quer subir porque é muito diferente uma pessoa quer subir um 14 para um 16 uma pessoa quer subir um 10 para um 12 pronto que são objetivos válidos mas que uma pessoa também depois é isso é ser realista eu quando vou moral com 10 não estou à espera pode acontecer não digo por milagre mas pode acontecer tanto porque as condições assim o permitiram uma pessoa com 10 subir para 15 ou 16 mas geralmente não é isso que eu estou à espera se eu vou com 10 ou com 11 estou à espera se calhar de subir para 12 para 13 correr bem e por isso vocês também têm que adequar o tema nesse aspecto eu acho que não há problema nenhum no tema seres positivo ainda por cima do primeiro ano que é normal vocês ainda por cima estão a dar os fundamentos do direito é claro que há questões altamente controversas mesmo em temas de primeiro ano e até se calhar sobretudo nas disciplinas de direito constitucional e de teoria geral de direito civil mas mesmo noutras disciplinas mesmo em economia há temas que pode ser interessante expor eu trouxe eu lembro-me que quando era aluno houve orais de primeiro e segundo ano foram mais expositivas mas que os regentes ou o júri considerou interessante porque eram temas que se calhar não são muito explorados ou não são muito debatidos e há ali assuntos que se calhar é relevante a pessoa densificar porque reparem eu dei-vos como um exemplo de um tema controverso a questão do costume mas vocês se quiserem podem apegar num instituto qualquer podem pegar na legítima defesa e o que fazem é densificar os requisitos pode ser se vocês gostam mais de falar de legítima defesa se calhar aquilo que são os pontos fulcrais em vez de ser o debate na doutrina é tentar aprofundar a interpretação da norma também é uma questão válida é mais positivo mas se é aquilo que vocês consideram que trazem algo de útil à oral recomendo ok muito obrigada não sei se têm mais alguma dúvida questões inquietações perplexidades Carolina força a última eu queria fazer uma pergunta quando um aluno está em oral de melhoria qual é assim a atitude que mostra mais que o aluno está apreensivo está nervoso e no fundo é eu não quero cometer esse erro por isso é que costumo perguntar o que é que eles costumam fazer obrigada mas no fundo é dicas de o que eu não devo fazer numa oral de melhoria para eles não descobrirem que eu estou nervosa é isso? o objetivo era a atitude do aluno que em si colocou empecilho para que o próprio o próprio júri consiga retirar o meu conhecimento consiga realmente compreender o que eu sei João, posso começar? Sim, sim, sim Enfim Sim É muito raro numa oral de melhoria eu não conseguir perceber é mais fácil numa oral de passagem porque o grau de enfim ansiedade todos temos e eu diria até que é normal antes de uma prova não é? os nossos níveis de adrenalina subirem e portanto desculpem que eu aqui uma coisa e portanto nós não estarmos mais nervosos mas isso até pode ser bom pode nos levar a ter uma atitude maior de luta nem que seja de raiva e termos um desempenho mais pronto consenso eu aqui aproveitava até para dizer o seguinte porque foi um ponto que há pouco se falou do desistir das orais antes de as fazer obviamente que não há nada que vos impeça desistir das orais agora eu diria que uma coisa é a pessoa desistir da oral porque não a preparou de todo e portanto não tem o mínimo de condições outra coisa é hoje em dia as orais são no zoom portanto não há o elemento da deslocação mas eu tinha colegas que se preparavam para a oral vinham para a faculdade e às vezes demoravam uma hora em transportes e chegavam lá e já sabiam o júri nem é aquela questão que se falou aqui de ter medo do júri e não saber e aquela ansiedade do antes de ir fazer oral não, não, não vou não vou não vou e não eu eu isso é que acho que não enfim tudo visto e ponderado isso é que eu acho que não vale a pessoa já investiu o tempo o esforço da preparação os nervos da preparação a deslocação está ali até já sabia quem é que era o que é que tem a perder não tem a perder absolutamente nada só tem a ganhar porque é a diferença entre passar a cadeira ou subir a nota e aprender e aprender mesmo com os erros porque as orais também nos permitem ainda então ao encontro da questão da Carolina aprender com os erros para tentar não repetir quer dos outros quer nossos como eu dizia há pouco é mais normal eu não conseguir perceber a mensagem que o aluno quer passar numa oral de passagem do que numa oral de melhoria porque numa oral de passagem como está em causa a passagem da cadeira o aluno muitas vezes esbaralha-se mais tem mais nervos assim não tenho propriamente uma estatística mas diria que já desataram a chorar à minha frente muito mais alunos em orais de passagem do que em orais de melhoria porque o próprio aluno relativiza está numa melhoria não vai chumbar não vai descer e portanto consegue-se controlar melhor no aluno de oral de passagem como há mais coisas em risco o nível de controlo de manifestações como o choro não é? e das emoções é mais difícil agora numa oral de melhoria eu acho que as raras vezes em que eu não percebi a ideia foi simplesmente porque o aluno não estudou não fez aquele trabalho de estruturar a mensagem que quer passar e que quer comunicar e portanto preparou um tema atabalhadamente sem grande cuidado sem grande interesse e nem sequer fez aquele exercício que eu dizia há pouco que é tentar estruturar como um esquema a mensagem que eu quero passar porque é muito mais fácil se eu for interrompida se eu não conseguir ter o tempo todo que gostaria para apresentar aquele tema e ir aos key points portanto é claro que o nervosismo às vezes pode atrapalhar mas eu acho que depende muito das pessoas eu já estive em inúmeras orais no júri em que vendo que a pessoa está demasiado nervosa para se conseguir compreender disse olha porque é que não vai beber água porque é que não vai dar uma volta e volta daqui a bocadinho e pronto já fazemos está muito nervosa fazemos daqui a pouco a sua prova agora compreensão mesmo do pensamento ao ponto de ser incapacitante em horários de melhoria são mesmo casos em que o aluno não se consegue expressar porque não estudou quer dizer eu queria só também dar aqui uma ajuda numa coisa que às vezes nós vemos as outras pessoas numa determinada oral e queremos imitar ou seja aquela pessoa falou assim eu também vou falar aquela pessoa apresentou-se assim eu também me vou apresentar e isso às vezes é um entrave a que as pessoas nos compreendam porque efetivamente aquela não é a minha postura natural e portanto se eu não for natural na forma como estou a comunicar e na forma como estou a expor a minha ideia é muito provável que a primeira pergunta que os professores me façam e que eu não esteja totalmente certo ou que não tenha treinado na postura em que estou agora a encarnar não é salvo seja em que eu não treinei aquilo há ali uma ambivalência de comportamento e essa é desde logo uma grande dificuldade que se calhar vão ter se não forem naturais na forma como estão a comunicar todos nós temos erros de comunicação da mesma forma que todos nós também temos pontos fortes de comunicação é agarrar-se um bocadinho ali respondendo à Carolina agarrar-se um bocadinho àquilo que são os pontos fortes de comunicação não é com isto esconder os outros porque eles vão aparecer se tiverem que aparecer mas aceitar que temos pontos menos fortes e agarrar-se aos pontos fortes que tem de comunicar sendo natural na forma como comunica se está nervosa está se está menos confiante em algum elemento e tal e mais trémula está se estás por uma ideia da forma diferente de todos os outros colegas está e não é por isso que está errado ok portanto ser natural é também uma forma de comunicarmos porque nós não comunicamos só de forma oral ou escrita também comunicamos com a postura e com o nosso tom de voz e da forma como nos apresentamos ser natural é a primeira grande dica para podermos ser compreendidos pelos outros ok eu não tenho muito a acrescentar em especial faço o que disse aqui a doutora Marta e a doutora Mariana mas eu aqui o que posso recomendar ou sugerir é o seguinte eu no início do moro eu estava sempre ligeiramente há sempre aquela ansiedade ou aquele nervosismo antes do início do moro mesmo a minha 36ª ou 37ª moro eu estava nervoso pronto é normal se calhar a internet do professor falhou ou se eu sou eu acho que sim ficou ficou parado sim ok então não sei se querem acrescentar mais alguma coisa eu queria só dizer-me uma coisa em relação a esta questão dos nervos é que eu pronto ainda estou na minha face de fazer orais e assim é muito difícil não ficar nervoso uma pessoa chega lá até podemos não estar nervosos ou ouvir os outros mas assim que chama o nome e nós nos levantamos começamos a tremer e pelo menos eu começo e é normal mas é uma questão de pensar eu estudei respirar fundo e os professores quem está à nossa frente lá está como a professora Maria era-me elegida e disse há pouco os professores percebem que nós temos nervosos e é normal estarmos nervosos e todos os professores já passaram por isto mas ninguém se importa que nós sejamos nervosos por exemplo se for preciso eu muitas vezes antes de começar a falar tenho que respirar fundo para a minha voz não começar a tremer mas isso não vai ser um problema não vai ser um problema se eu precisar de falar um bocadinho mais devagar para controlar melhor os meus nervos e lá está os nervos se uma pessoa estiver verdadeiramente preparada e souber do que está a falar e o pior que estiver a acontecer for o facto de estar nervoso isso não vai acabar por ter assim tanto impacto naquilo que estamos a transmitir ao professor e os professores lá está são humanos e percebem os nervos e muitas vezes até tentam ajudar como a professora Mariana disse e portanto acho que é mesmo uma questão de nós pensarmos para nós e se calhar até treinarmos em casa como é que vamos controlar os nervos no dia mas lá está não vamos não estar nervosos portanto é mesmo controlar aquilo que podemos controlar e tentar lidar com o resto eu queria só acrescentar uma coisa ao que a Teresa disse que é muito importante no dia em que vocês se levantarem de uma cadeira para uma oral ou chamarem o vosso nome e vocês não sentirem o vosso coração cair aos pés e voltar é porque não está no sítio certo e por muita vontade que nós tenhamos em comunicar eu adoro comunicar adoro dar formação adoro é uma das áreas aquilo que eu faço e à medida que foi falando a professora Mariana a professora João depois a Teresa e quando a Eduarda chamou o meu nome o meu coração desceu aos pés e voltou e não há mal nenhum nisso ok e isto é aquela ansiedade boa que nos obriga a prepararmos e que nos obriga a dizer assim ok respira fundo bora lá partilhar aquilo que sabemos não há mal nenhum nisto no dia em que isto não acontecer provavelmente vai correr mal porque vocês vão estar com tanta confiança e com o chamado excesso de confiança que muito provavelmente o que vos vai acontecer é só mais um moral e de repente não tiveram cuidado na postura não tiveram cuidado na comunicação não estruturaram a ideia e vai-vos correr menos bem portanto não há problema nenhum se o coração cair aos pés e voltar ele é elástico não se preocupe com isso eu peço só desculpa porque eu sem querer caiu uma ligação peço desculpa isto acontece mas eu só eu vou terminar só muito rápido do que eu queria dizer que é algo que é muito importante vocês no oral é tentarem projetar a voz por muito nervosos que estejam porque pronto os professores realmente são compreensivos quando vê uma pessoa que está mais nervosa mas a questão é que vocês quando falam muito baixo e muito para dentro nós não sabemos se é nervosismo no sentido da ansiedade ou se é nervosismo por desconhecerem a matéria e estarem inseguros e não terem os conhecimentos então é isso falam muito baixinho nós aí não pronto não sabemos se a vossa insegurança é por causa da situação em si ou se é porque não se prepararam ou se prepararam mal e não se sentem confiantes a expor o tema eu acho que é apesar do nervosismo que é normal vocês sentirem procurem sempre projetar a voz o máximo possível e colocarem-se numa posição numa postura que para vocês seja mais confortável acho que é isso também obrigada professores e todos aqueles que falaram mais alguém tem alguma dúvida? Jonas muito boa noite ao professor João a professora Mariana e a doutora Marta bem a minha pergunta eu acho que é um pouco inferior às demais porém eu gostaria de saber em relação ao modo de se vestir durante as provas orais eu estava a ouvir que era necessário enchar de terno gravata e bem eu gostaria que os professores comentassem um pouco em relação a isso obrigado se calhar como se eu se calhar aqui começo porque nós os homens temos sempre mais regras mais usos no que toca ao vestuário eu vou ser sincero eu ia sempre para a oral formal que é normal porque há um uso há uma prática habitual de as orais serem momentos solenes de avaliação mas não é obrigatório não é obrigatório vocês irem de fato de todo eu muitas vezes também pronto não ia com gravata senão podia ir com um blazer ou com uma camisa mas realmente é normal as pessoas irem é o habitual simplesmente porque é um momento soleno agora neste contexto em que as orais são feitas em zoom e em que as pessoas estão em casa eu não vou pronto há quem há quem vista fato há quem se apralte e acho isso ótimo mas eu aí já considero e eu que eu tenho reparado que os professores já não notam tanto porque é normal as pessoas que estão em casa onde estar vestidos com uma roupa que isto seja mais confortável portanto eu aqui o zoom criou um regime as orais por zoom criaram aqui uma espécie de exceção àquilo que é o habitual mas o usual é os alunos irem com um fato ou com um blazer ou com uma camisa como preferir simplesmente porque as orais tendem a ser momentos solentes mas não é obrigatório eu já vi pessoas vestidas pronto não digo t-shirt e calções mas vi pessoas vestidas com uma camisa comum e com umas calças também comuns sem ser de fato portanto não é obrigatório de todo muito menos aqui parece-me neste modelo em que as orais se vão realizar por zoom em que as pessoas estão em casa Sim sem dúvida este semestre havia zoom em muitos casos só vemos até ao pescoço da pessoa não é? Mas mais uma vez numa lógica de que eventualmente um dia vocês voltarão a ter aulas presenciais e exames de avaliação oral presenciais pronto eu agora vou parecer um bocadinho velha isto mudou muito antigamente realmente havia docentes que sobretudo se os elementos os alunos do sexo masculino não se apresentassem com fato e gravata não faziam a prova e portanto até há umas histórias que circulam de alguns docentes com gravatas suplentes para dar aos alunos e todos os anos vemos episódios deliciosos de pessoas que não sabem fazer o nó da gravata que vieram de gravata e têm que andar pelos corredores em busca de alguém que lhes consiga fazer um nó de gravata e alguns nós são muito criativos agora hoje em dia eu diria que ninguém enfim vê recusado o seu acesso a uma prova por não vir de fato nem de gravata até porque em muitos casos enfim há alunos que não têm fatos nunca compraram não têm gravata acho que tendo em conta que é um momento de avaliação e que é o vosso trabalho vocês o vosso trabalho no sentido o vosso trabalho académico vocês devem usar uma indumentária que seja uma indumentária minimamente aceitável não é ir de t-shirt não é que há sempre esta discussão não é a roupa que vos define no sentido que define os vossos conhecimentos mas como é evidente apresentarem-se como eu já vi sobretudo na altura do verão de calções e havaianas e t-shirt porque a seguir vão para Carcavelos ou o que quer que seja se calhar não é a indumentária mais adequada para efeitos de uma prova de avaliação o que não implica que tenham que vir de laser e lenço e sapatos de verniz etc é uma é uma mesmo mesmo em termos de zoom enfim podemos estar mais descontraídos sobretudo a nível de calçado mas se calhar na parte de cima tentamos estar com um casaco tentamos não estar com roupa desportiva e as senhoras fala-se muito dos senhores não é do fato mas as senhoras e há uma coisa que eu costumo dizer todos os anos as senhoras às vezes não sendo esta ditadura do fato mas dão-se enfim criam aí umas uns figurinos que também as põem numa situação que às vezes poderia ser evitável pronto não às vezes se calhar com sabendo determinado júri com outro tipo de objetivos eu conto sempre um episódio em que uma vez fiz um exame oral com um colega invisual e tinha uma senhora à minha frente com uma mini saia quase cinto e um decote quase até abaixo e eu olhava e eu pensava mas isto é um desperdício porque quer dizer isto não faz sentido nenhum não é? Não é pelo facto da senhora estar com este indumentário que eu lhe vou dar uma nota superior o meu colega é invisual para quê? pronto e portanto acho que no fundo vocês devem vestir com uma roupa normal mas com alguma dignidade e tentar não vir olha vistam-se como se vestiriam se fossem aquele look meio formal não é como se fossem para um casamento não é? também às vezes há senhoras que vêm vestidas só lhes faltam as purpurinas e as plumas mas pronto com alguma dignidade como se arranjariam por exemplo olha se fossem não sei por exemplo um programa de televisão de falar uma entrevista qualquer se calhar também não se arranjariam demasiado mas também iam com alguma com algum cuidado é isso sobretudo o cuidado desde já muito obrigado aos professores por esclarecer as dúvidas obrigada obrigada não sei se alguém tem mais alguma questão não? não tenho vergonha ok se calhar terminamos aqui a ronda de perguntas se entretanto se lembrarem-me de uma última hora ainda podem aqui meter a mão no ar vou deixar aqui a caixinha dos participantes aberta não sei se queria perguntar aos oradores entretanto a doutora Marta teve de sair porque pronto ia dar uma aula a seguir tinha uma formação e teve de sozentar não sei se se as pessoas ou se a Teresa querem dizer mais alguma coisa não? eu aproveitava só muito rapidamente até porque já são 8 e 5 só dizer o seguinte o júri enfim faz um juízo não é? sobre a vossa prestação e por isso é que eu dizia que é importante muitas vezes não ser o júri singular sermos dois para podermos discutir entre nós a nossa perceção ao contrário do que as pessoas acham e como há aqui pessoas que nunca fizeram exame isto não foi dito mas se calhar também é importante dizer vocês são chamados para por ordem pela ordem que estão na pauta vocês realizam o vosso exame mas vocês só sabem a nota no fim do turno justamente depois de nós fazermos as restantes orais para termos um termo de comparação também e portanto no final do turno quando é presencial o júri pede que todos saiam da sala delibera e depois abre a porta e vem cá fora comunicar as vossas notas hoje em dia com o zoom enfim põe ou desliga a câmera e o microfone e falamos entre nós pelo telemóvel e depois voltamos e dizemos as notas ou então pomos os alunos todos numa sala de espera e depois vamos lá buscá-los para divulgar a nota mas isto para dizer o quê? ao contrário do que muitas pessoas acham naquele momento em que o júri desaparece eles foram falar sobre a vida e não estão minimamente a falar sobre as nossas notas porque essas foram dadas sim, muitas vezes falamos sobre a vida e muitas vezes falamos sobre outros assuntos mas o essencial é falar sobre as vossas notas porque efetivamente discutimos e muitas vezes temos dúvidas sobre as questões de justiça relativa se aquela pessoa consegue ter o 12 porque há outra pessoa de outro turno que teve 11 ou há outra pessoa daquele turno que teve 11 e portanto em última análise é um juízo subjetivo em que muitas vezes vocês se vão sentir injustiçados porque acham que mereciam mais mas não é a perceção que conseguiram transmitir isto depois casa também com a pergunta há pouco da Carolina vocês até podem ter conhecimento para mais mas é a perceção daquilo que com que nós ficámos do vosso conhecimento e a mensagem que vocês conseguiram transmitir e mais uma vez tirando casos raríssimos ninguém tem gosto em não vos passar ou não vos dar uma nota superior estando na dúvida portanto por favor não achem que se não subiram isto nas melhorias é muito comum não há nenhuma obrigatoriedade de vocês subirem vocês sobem se vocês merecerem pode haver situações em que não é possível vocês subirem porque não fizeram o trabalho que nós achamos necessário para subirem ou porque já estão com uma nota tão elevada para parâmetros da FDL que não é possível subirem mais pronto porque quanto mais alta for a nota mais difícil é subir um valor não é a mesma coisa subir de 10 para 11 subir para 15 para 16 ou 16 para 17 embora seja um valor em ambos os casos mas não é a mesma coisa o grau de exigência é diferente e portanto há pessoas que pensam eu pelo simples facto de fazer oral de melhoria e de aparecer eu tenho uma espécie de prémio de comparência e portanto devo ter no mínimo um valor isto não é assim mas não fiquem desmotivados ou achem que há alguma espécie de vendeta pessoal se no moral vocês não subirem olha eu posso dizer que a única oral em que eu não subi foi a minha primeira no primeiro ano se eu gostei não gostei mas fui às outras talvez com mais espírito aguerrido e pronto o sentimento de injustiça nós acharmos que fomos injustiçados é muitas vezes comum agora devemos é retirar dessa experiência aquilo que nos pode ser útil para outras orais porque é que eu não subi eu não subi porque realmente foi uma injustiça ou eu não subi porque se calhar não me expliquei devidamente porque estava nervoso porque não estudei porque fui muito forte no tema mas não fui no resto da matéria e tentar aprender com esses erros está bem? Obrigada professora entretanto não há mais questões portanto eu assumo que já não quero me perguntar mais nada não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa eu queria só aqui terminar agradecendo uma vez mais aqui o convite que me foi endereçado e a iniciativa que acho que foi de sucesso portanto acho que as intervenções foram claramente interessantes e penso que foram úteis mas isto é a minha opinião acho que os espectadores é que poderão efetivamente responder se acharam ou não útil mas queria só dar também aqui uma nota muito final a dizer o que disse-me a doutora Mariana que vocês devem levar as provas orais como qualquer outro momento a sério portanto como qualquer outro momento de avaliação mas efetivamente se não correr bem é analisar o que é que não correu bem portanto fazer uma análise crítica daquilo que vocês fizeram e procurar melhorar eu também eu por acaso não foi só uma eu tive se não me engano no meu curso três orais que não subi mas foram quase todas no primeiro ano mas também o que é que eu aproveitei aproveitei essas orais para subir e muitas vezes professores que eu pensei e a minha oral no primeiro semestre correu muito mal depois no segundo semestre uma pessoa vai muito mais focada mais preparada e aconteceu professores com quem eu não subi no primeiro semestre e no segundo subi dois valores por exemplo isso pode-vos acontecer um momento da avaliação pode não-vos correr bem o outro corre perfeitamente bem apenas convido-vos a tentarem ter comunicarem e transmitir efetivamente a mensagem que vocês querem transmitir durante a prova e é isso e desejo-vos muito boa sorte agora para as avaliações que se seguem e qualquer coisa em particular pronto se houver aqui alunos meus já sabem que me podem enviar e-mail e eu dentro do que souber também posso ajudar muito obrigado obrigada só mais aqui uma questão que entretanto surgiu no Vato Papa Sofia perguntou quando o Júri nos faz a pergunta devemos responder de forma direta e unicamente em relação ao conteúdo da pergunta ou devo aprofundar ou relacionar com outras matérias isso é uma pergunta interessante e é tricky porquê? bom mais uma vez depende da nota de que estamos a falar se é um oral de passagem se é um oral de melhoria enfim e depende também do vosso da vossa maestria na resposta eu diria que sobretudo se estivermos a falar de moral de passagem em que há uma pergunta que é feita e como o Dr. Osval teve a ocasião de dizer há pouco tipicamente são perguntas mais de definições ou de depende da nota mas enfim se há um oral de passagem é porque a pessoa ainda não fez a cadeira portanto as perguntas tenderão a ser mais definições relacionamento entre conceitos mais básicas eu ao longo do curso fiz horários de melhoria e nós quando íamos às horários de melhoria às vezes víamos algumas horários de passagem e comentávamos uns com os outros eu se fosse fazer aquela oral eu não sei responder àquela pergunta porque às vezes a pessoa faz a cadeira entra por determinados temas e aquelas definições muito básicas não é que não tenha uma ideia mas não tem aquela definição na ponta da língua não sabe e então nós muitas vezes eu e colegas meus que fazíamos horários de melhorias com 16 17 às vezes ouvíamos perguntas de horários de passagem de 10 de 11 e pensávamos não faço a mínima ideia do que é que eu respondi àquilo pronto portanto se for uma pergunta mais definição mais focada devem obviamente responder à pergunta para não correr o risco de nós acharmos que vocês estão a divagar e depois se houver espaço para isso e se houver realmente mais algum aprofundamento demonstrem que até sabem mais sobre aquela matéria e façam o aprofundamento em causa claro que numa pergunta de oral de melhoria e se for um tema mais abrangente devem começar a demonstrar realmente os conhecimentos que têm porque aí nós já não queremos exatamente saber a definição em si já queremos perceber se vocês têm outro tipo de conhecimentos e outra capacidade também de relacionamento portanto mas isso também muitas vezes é uma aprendizagem que se vai fazendo da maneira como responder se é uma pergunta mais definitória devem primeiro ir ao essencial e depois tentar enfim ganhar pontos extra para não correr o risco de ser mal interpretados e para ser que estão a querer fugir à pergunta mas o júri pronto o júri é quem manda na oral apesar de tudo que nós dissemos que vocês têm o poder de conduzir a oral é um poder relativo não é porque nós é que depois voltamos atrás e muitas vezes vocês vão ouvir isto sim sim mas não foi isso que eu perguntei o que eu quero mesmo saber é isto porque vocês muitas vezes já estão a fugir e a ir para sítios em que estão mais confortáveis e nós às vezes deixamos passar e vocês pensam ah enganei não, não enganaram a menos que estejamos muito cansados não enganaram nós é que deixamos passar quando nós queremos mesmo saber vamos lá buscar e dizer pois isso é tudo de verdade mas não foi isso que eu perguntei e portanto essa capacidade também de não fugir de responder mas da propósito das respostas ir trazendo os tais elementos que vos podem depois ajudar nas hipotéticas perguntas que o júri vai fazer a seguir também é algo que se vai ganhando e já agora um conselho quando nós fazemos uma pergunta e vocês respondem a começar exatamente pela pergunta é porque nós sabemos que vocês não sabem a resposta exemplo qual é que é a diferença entre parlamentarismo racionalizado e parlamentarismo de assembleia perguntou qual é que é a diferença entre parlamentarismo racionalizado e parlamentarismo de assembleia exatamente aluno que repete a pergunta é aluno que não está a ver está a tentar ganhar tempo e portanto o que não fazer como diziam não era bem a pergunta há pouco mas pronto repetir a pergunta é um sinal para o júri porque se o aluno sabe o aluno ataca logo começa logo a dizer parlamentarismo é isto enquanto que o outro se ele repete a pergunta é porque ou não sabe e está a tentar ganhar tempo ou está ali nas gavetas mentais à procura da resposta eu concordo integralmente eu acho que depende muito do tipo de questão porque às vezes o júri pode colocar uma questão em que a resposta pode ser aparentemente sim ou não mas na verdade a resposta é depende e dentro desse depende vocês têm que se calhar pode ser útil para a vossa oral vocês explorarem vários caminhos mas no geral eu vou dizer na maior parte dos casos acho que é útil vocês singirem-se à questão que vos é colocada porque para não divagarem para o júri não pensar que vocês estão a tentar fugir de uma questão que não sabem responder e pegando neste exemplo que a doutora Mariana referiu eu tenho também aqui uma questão que algumas pessoas fazem orais que eu particularmente não gosto que não é só repetirem a pergunta é perguntarem ao júri o professor quando está a perguntar isto quer que eu responda e isto é para falar disto e eu aí penso eu não estou a fazer oral eu estou a avaliar vocês não respondam assim porque dar respostas desse género mostra que vocês estão inseguros na matéria expõem as inseguranças o júri sabe ou fica pelo menos com uma ideia que mesmo que vocês acertem foi por acaso e não é porque vocês até dominavam mesmo a matéria e portanto evitem esse tipo de questões de responder ao júri com uma pergunta ou responder ao júri se é para responder assim não vocês dêem uma resposta também outra dica mas isto aqui já depende de pessoa para pessoa isso é uma questão pessoal quando vos fazem uma pergunta de ah isto é este ato é válido é inválido a resposta é sim é não às vezes há uma tendência da pessoa querer logo responder e dizer sim é inválido ou é inconstitucional eu acho que é preferível vocês começarem o vosso raciocínio eu não digo que é como um silogismo mas pronto é começarem pelas premissas e no fim é que dão a conclusão porque a tendência é se vocês respondem logo às vezes o que acontece é a resposta ser precipitada e até poder estar errada portanto aproveitem o tempo de oral para responder à questão direta mas vão como é que é dizer garantam que o vosso processo e o vosso raciocínio está a ser comunicado ao júri e assim e se vocês até forem pausados no raciocínio mais facilmente provavelmente conseguirão uma resposta correta porque não responderam apressadamente mas sim com o tempo e a pensar naquilo que iam efetivamente dizer mas sim eu diria que na minha parte dos casos é preferível responder diretamente Obrigada são mais uma pergunta e penso que depois entretanto também terminamos porque já são oitinho a pergunta é da Matilde e ela perguntou e quando não sabemos mesmo a resposta à pergunta que nos foi feita é preferível dizer logo que não sabemos ou convém sempre tentarmos responder? Obrigada Matilde Isto é outra pergunta altamente complexa vocês fazem perguntas muito complexas eu não sei se eu passarei neste exame porque porque é que estas perguntas tanto à anterior como esta são difíceis de responder? Porque depende muito da oral depende da forma de resposta do aluno depende do júri e também da maneira como a prova está a decorrer é assim eu diria que depende também da vossa capacidade se vocês realmente não sabem absolutamente nada faz-se uma questão coloca-se uma questão e vocês não têm ideia nenhuma nem remota e não têm a habilidade de tentar salvar-se então o melhor é dizerem que não sabem pronto não sei peço desculpa não sei podemos passar a outra questão podemos passar a outra matéria pronto agora se vocês não sabem a 100% isso nós nunca sabemos nós enquanto alunos nunca sabemos uma resposta a 100% mas têm uma ideia da matéria e sabem que têm uma ligação com outra questão então se calhar numa lógica custo-benefício não é faz mais sentido tentarem dar uma resposta porque se o júri achar que vocês não sabem ou que estão completamente a tentar enrolá-lo ele não terá problemas nenhum em dizer e em fazer outras questões ou ir para outra matéria e portanto depende muito de realmente qual é que é o grau de conhecimento que vocês têm daquela questão ou de outros temas à volta que vocês achem que representam ligação e também da vossa postura não é por exemplo se vocês são pessoas muito nervosas e não têm aquele enfim não têm jeito para bluff então se calhar mais vale dizerem logo que não sabem e pedirem para avançar para outra questão se vocês têm maior facilidade argumentativa e têm um mínimo de conhecimento da ligação com aquela matéria e acham que conseguem começar a explorar por ali pode ser uma maneira aerosa de sair daquela situação agora não sintam vergonha de dizer que não sabem pelo simples facto de como devíamos há pouco achar que ficam mal vistos se realmente a diferença for entre dizer eu não sei ou começarem a falar sobre coisas que nada têm a ver o que eu dizia há pouco de tentar dar uma resposta é quando vocês têm uma noção mínima da matéria agora realmente se não têm noção nenhuma nem fazem ideia então mais vale não se meterem por esse caminho e dizerem logo que não sabem e pedirem para passar à frente eu subscrevo na íntegra até para não tirar muito tempo mas eu consigo eu acho que é uma resposta muito difícil de responder porque depende do contexto se é uma questão que tem a ver com um conceito eu pergunto sabe-me explicar o que é que é isto o que é que é o impedimento à vigência vocês não se lembram nem sequer sabem o que é que eu estou a falar então não vale a pena inventarem se é uma questão geralmente mais a nível de terminologia de conceitos ou de algo que a resposta quer dizer que não tem a ver com um puro raciocínio dedutivo eu aí diria que mais vale vocês admitirem logo que não sabem porque aí passa-se logo para outra pergunta o júri avança para outra matéria ou dentro do mesmo capítulo muda para outra pergunta e é melhor agora pode haver casos em que é útil e agora isto tudo depende do tipo de oral isto depende se estamos a falar de moral de passagem estamos a falar de moral de melhoria de o objetivo é subir a pessoa de 10 para 11 ou de 11 para 12 ou moral de melhoria de alguém subir um 15 para 16 ou um 16 para 17 ou 18 pronto isto varia muito o tipo de oral e é normal sobretudo se as orais se tornarem mais complexas que os professores façam perguntas que tenham mais a ver com o vosso raciocínio indutivo portanto não é tanto a manualística não é aquilo que vocês aprendem não é aquilo que é o pronto eu digo a manualística porque é o habitual daquilo que vocês leem nos manuais ou na lei mas que tem mais a ver com questões de raciocínio jurídico se vocês veem que o júri está a fazer uma questão um bocadinho mais fora da caixa e de raciocínio jurídico eu geralmente valorizo o aluno que tenta responder obviamente desde que siga um caminho que seja pelo menos parcialmente aí nós valorizamos quem tenta responder mesmo que não saiba a resposta muitas vezes acontece o júri acontece perfeitamente nós estamos no final do moral estamos indecisos entre uma nota ou outra e às vezes fazemos então uma última pergunta para definir e geralmente é uma pergunta um bocadinho mais difícil pode acontecer ou não isto depende sempre da dinâmica da oral em concreto e fazemos uma pergunta mais de raciocínio e nós aí às vezes queremos é que o aluno não tem de acertar a questão mas às vezes se identificar os pontos principais já valorizamos o suficiente pronto eu acho que vale a pena tentarem responder se vocês souberem identificar o mínimo de pontos relativos àquela matéria se não sabem mesmo nada nem tentem é isso Obrigada pronto acho que agora não há mesmo mais questões e também acho que já foi suficientemente esclarecedor acho que foi muito bom obrigada pelos vossos testemunhos pronto já sabem que se tiverem mais alguma questão também podem mandar mensagem privada a mim ou qualquer membro da associação ou então até mesmo o mail que nós remetemos para os professores qualquer dúvida que tenham e nós tentamos também esclarecer da melhor forma que conseguirmos também só para terminar dizer que vão mesmo às orais porque acho que é um momento de avaliação importante e nós enquanto alunos só temos a beneficiar disso e se a primeira não correr bem a próxima corre melhor e é sempre com a prática e também é uma mais-valia para depois estarmos mais à vontade para participar nas aulas práticas e a avaliação continua é sempre um momento importante por isso sim acho que foi muito esclarecedor obrigada aos oradores e pronto espero que tenham aproveitado ao máximo acho que foi muito bom e obrigada boa noite e bom jantar muito obrigada boa noite muito obrigada boa noite 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 boa noite